Bom, o que eu estou me propondo a fazer nessa aula, e por isso que eu estou dizendo que é uma coisa bastante abrangente, vocês podem notar logo aqui de cara pelo título, tudo que você precisa saber para acertar as questões do Exame Empec. Bom, nosso roteiro é sempre importante no início eu dar alguma ideia para vocês, do que eu estou pretendendo fazer. Então, vamos lá. Primeiro, o que é o modelo ISLM? Então, vou fazer alguns esclarecimentos iniciais, como apareceu o modelo ISLM, para que ele serve, principalmente para que ele não serve, isso é muito importante, as pessoas fazem muita confusão com relação a isso. Vamos olhar quais são as relações que são importantes para a gente expor de maneira organizada o modelo ISLM, ou seja, as equações, identidade da renda, função de consumo, função de investimento, coisas do tipo. Quais são as variáveis exógenas e endógenas do modelo? A gente vai ver que isso aqui é uma coisa muito importante para a gente conseguir trabalhar de uma maneira razoável com isso. Depois, vamos desenvolver o modelo propriamente dito, ou seja, as curvas ISLM, e por que a gente trabalha desse jeito? Por que não trabalhar com demanda e oferta agregadas no mercado de bens? Demanda e oferta monetária no mercado monetário. Porque aí você teria quatro curvas, como é que você junta os dois mercados? Então, justamente por conta disso, nosso amigo John Hicks, obviamente já falecido, isso aqui foi feito em 1937, ele criou uma metodologia para você agrupar aí os dois mercados, mercado de bens e mercado monetário, utilizando duas curvas, curva IS e curva LM. Nós vamos ver como funciona isso aqui, ou seja, o que é a curva IS, o que é a curva LM, os pontos de equilíbrio, ou seja, em cima das curvas, os pontos fora da curva, o que significa, o que aconteceria se o modelo estivesse em desequilíbrio, depois os deslocamentos das curvas ISLM, vamos entender como isso aqui funciona, depois efeito das políticas fiscal e monetária. Chegamos aqui no que começa a ficar interessante. Para que serve o modelo ISLM? Para você mostrar quais os impactos sobre a economia de política monetária, banco central, e política fiscal, orçamento, sobre uma série de variáveis macroeconômicas, produtos, faixa de juros, enfim. E no caso da política fiscal, uma importância em particular, que sempre aparece em provas, a ideia aqui do efeito crowding out. Então, na verdade, eu estou imaginando que isso aqui seja basicamente o primeiro bloco, talvez dependendo de como a gente ande, eu ainda consiga fazer no primeiro bloco essa parte aqui de ajuste instantâneo no mercado monetário. E vou deixar para um segundo bloco as coisas um pouco mais formais. Aí, calma aí, professor, um pouquinho, que aí agora chegou a minha vez de explicar para vocês como é que a gente vai fazer essa dinâmica de tirar dúvidas para quem está, claramente dizendo, para quem está na nossa página, onde está acontecendo a transmissão, que tem lá o ícone do WhatsApp, a Fernanda lá, apostos, esperando vocês passarem as dúvidas. Deixa eu explicar para vocês um pouquinho a dinâmica. Às vezes, escrever uma dúvida, dependendo da situação, ela é um pouco difícil. Vou fazer uma série de comentários, tirar de dúvidas, responder perguntas, enfim. E aí, iniciamos o nosso segundo bloco. E aí, fundamentalmente, vocês vão ver que teremos aqui uma parte que eu acho que é um tanto quanto mais encorpada. E eu digo isso, na verdade, com a experiência de quem leciona para a ANPEC desde 1997. Eu sei, na verdade, onde os alunos têm um pouco mais de dificuldade. A maior dificuldade, basicamente, está aqui nessas duas partes. Primeiro, a questão da eficácia relativa das políticas monetárias e fiscais. Ou seja, sobre quais condições a política monetária vai ser mais eficaz para aumentar o produto? Sobre quais condições a política fiscal vai ser mais eficaz para aumentar o produto? A gente vai ver que isso aqui depende, na verdade, das sensibilidades. Enfim, sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros, sensibilidade da demanda por moeda em relação à taxa de juros. Então, precisa entender isso aqui direito. E até porque isso aqui nos leva aos casos extremos. Aqueles que vocês certamente conhecem. Como, por exemplo, a armadilha da liquidez, caso clássico, a neelasticidade do investimento em relação à taxa de juros. A ideia é a gente formar isso aqui. Enfim, você pode aumentar a demanda agregada seja usando a política fiscal, porque essa, seja usando a política monetária, a curva LM. Então, se eu juntar as curvas ISLM, na prática, vou ter uma curva de demanda agregada. É isso mesmo. A curva de demanda agregada, como a gente vai ver, ela mostra todos os pontos de interseção das curvas ISLM. Então, é claro que eu posso, na verdade, transformar nosso modelo ISLM em uma simples curva de demanda agregada. Mas, para isso, o que eu vou ter que fazer? Construo a expressão algébrica da curva IS, construo a expressão algébrica da curva LM, substituo uma na outra e, a partir dali, eu tenho como calcular diretamente os efeitos sobre o produto, envio sobre a taxa de juros, ou sobre a variável que eu quiser, de uma expansão fiscal ou de uma expansão monetária, diretamente utilizando minha curva de demanda agregada. E vou finalizar com quatro observações aqui, talvez coisas que vocês já tenham ouvido falar. O que é o efeito Keynes, o que é o efeito liquidez, até aqui, simplesmente apelidos para coisas que nós vamos ter visto, até aqui, mas vou introduzir dois novos conceitos que várias vezes aparecem em questões. ou seja, o efeito PIGU, que é o efeito riqueza real, considerando aí, ou seja, agregando isso ao modelo ISLM, e o efeito Fischer, que diz respeito para você ter ideia do que aconteceria se você tivesse uma mudança, considerando o ISLM, na expectativa de inflação. Ok? Aí, depois, teremos mais dúvidas sobre esse bloco aqui. Excelente, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Então, aí está a explicação do que vocês vão receber nessa aula de hoje. O professor me prometeu o seguinte, como a gente disse lá nos e-mails que vocês receberam. Prometeu que as questões que caírem no exame da ANPEC, com essa aula que ele vai dar hoje sobre o modelo ISLM. Vamos lá. Bom, então, feita essa introdução, que até agora diz respeito simplesmente ao nosso roteiro, ou seja, o que vamos fazer nessa aula, vamos, então, começar o nosso trabalho. A verdade é essa. Bom, então, primeiro, uma introdução. Primeiro, notem o seguinte, vocês vão notar que em vários casos, não para tudo, mas em vários casos, eu fiz questão de colocar bastante texto aqui. Ou seja, muitas vezes as pessoas falam que isso não é muito adequado, etc. Mas é porque eu quero que vocês guardem isso que eu vou dizer. Uma coisa é eu falar para vocês, vocês esquecerem alguma dessas coisas daqui a cinco minutos. Como diversas dessas coisas são muito importantes, eu fiz questão de deixar essas coisas sacramentadas aqui. Tá legal? Então, primeiro, vou fazer uma introdução sobre o que é o modelo ISLM. Vamos lá. E aqui é que eu digo que tem bastante texto. Olha lá. O modelo ISLM, ele, na verdade, é o quê? O que faz o modelo ISLM? Para que ele serve? Para que ele não serve? O modelo ISLM, ele nos mostra os efeitos de curto prazo. Isso aqui não é um modelo de crescimento econômico. Então, assim, vou tentar estudar crescimento econômico utilizando o modelo ISLM. Enlouqueceu. Isso não existe. Na hora de você pegar qualquer livro de macroeconomia, você vai ter lá uma parte que é de flutuações cíclicas, curto prazo. A gente está aqui. Depois, quando você vai falar de crescimento econômico, abre-se outra página em branco que escreve assim, crescimento econômico. Aí começa lá, modelo de solo, modelo de crescimento endógeno, alguns filhotes disso, enfim, segue a vida por ali. Então, isso aqui é um modelo, na verdade, de curto prazo. Então, mostra os efeitos de curto prazo das políticas fiscal e monetária. Na prática, o que eu estou dizendo com isso? Qual seria o impacto sobre a economia em um curto período de tempo? Na prática, dado o produto potencial de uma expansão fiscal, do governo gastar mais no curto prazo ou cortar os impostos, fazer uma política fiscal expansionista ou então o Banco Central fazer uma política monetária expansionista, utilizando aí alguns dos instrumentos, certamente vocês devem conhecer de política monetária, utilizar um desses instrumentos e conseguir reduzir a taxa de juros. Qual seria o efeito de curto prazo sobre a economia? Qual seria o efeito sobre a taxa de juros? Uma série de variáveis macroeconômicas. Isso é isso que a gente vai observar aqui. Agora, a gente também pode utilizar o modelo ISLM para analisar o efeito de choque sobre a economia. E é importante você separar essas duas coisas. Nota, o nome é bem bacana. Está ali entre aspas, está em negrito. Choques. Ou seja, qual é a diferença? Quando a gente fala de política econômica, escolha governamental. O formulador de política econômica escolheu aumentar os gastos. Tem uma variável que ele controla que a gente chama variável exógena. Por exemplo, o consumo do governo. E ele escolheu discricionariamente gastar mais. Então, é política fiscal. Ou seja, qual vai ser o efeito disso sobre a economia? Agora, muitas vezes, o que acontece? Choques sobre a economia. Não é uma escolha do formulador de política econômica, mas tem impacto sobre uma série de variáveis macroeconômicas. Por exemplo, aumento ou queda na confiança do consumidor, aumento ou queda na confiança dos empresários. No caso da economia aberta, um aumento da renda mundial, qual o impacto sobre a economia doméstica? Repara, o ministro da Fazenda do Brasil não tem como mexer na renda mundial, não é ele que faz isso, não é a variável que ele controle. Agora, dado que isso ocorra, esse choque, digamos assim, qual seria o efeito sobre a economia doméstica? A gente também consegue analisar isso aqui. Então, a diferença entre as duas coisas. no caso de política econômica, seja fiscal ou monetária, a gente está se referindo a alguma escolha do governo. Existem algumas variáveis que ele controla, que a gente vai ver quais são, e ele, na verdade, altera o valor dessas variáveis, que são as variáveis exógenas, e com isso a gente observa o que vai acontecer com as outras variáveis do modelo, que são as variáveis endógenas. Função dessas variáveis exógenas, que vão responder a essa alteração, a essa nova escolha de política econômica. Está legal? No caso dos shorts, a gente vai estar representando eventos que afetam a economia, mas não foram escolhas do governo, mas eu tenho que saber representar isso aqui. Então, vamos fazer isso aqui abessa, com acraseado e cedilha. Enfim, para que a gente consiga representar o modelo ISLM, como eu estou dizendo para vocês, aqui com a economia fechada, a gente não teria tempo em uma aula de fazer tudo isso. Para migrar para a economia aberta, você precisa ir lá para taxas de câmbio, nominal real, real efetiva, teoria de determinação da taxa de câmbio, ou seja, paridade descoberta de juros, enfim, paridade do poder de compra, depois, ou seja, introduzir a função exportadora líquida, depois uma curva BP, enfim, é um segundo passo na história. Enfim, então, a gente precisa entender aqui o comportamento de dois mercados, que é o que a gente tem aqui, o mercado de bens e o mercado monetário. A gente vai ver que a curva IS, ela mostra para a gente o equilíbrio no mercado de bens, ou seja, a curva IS vai mostrar para a gente todas as combinações de taxa de juros e produto que equilibram o mercado de bens, que fazem com que a demanda agregada seja igual à oferta agregada. A demanda por bens e serviços seja igual à oferta de bens e serviços. Essa é a conversa aqui. E vamos ver por que o nosso amigo John Hicks decidiu representar o mercado de bens com essa curva que mostra equilíbrio no mercado monetário. Se você estiver sobre a curva IS, é que o mercado de bens está em equilíbrio. Está fora da curva IS, é que ou você tem acesso de demanda ou você tem acesso de oferta. E aí vamos entender o que vai acontecer a partir dali. No caso do mercado é representado com a curva LM. Então a curva LM vai mostrar para a gente todas as combinações de taxa de juros e produto que equilibram o mercado monetário. Portanto, todas as combinações de taxa de juros e produto que fazem com que a oferta monetária seja igual à demanda por moeda. E com isso o mercado monetário estará em equilíbrio. Estando fora da curva LM, enfim, eu tenho desequilíbrio no mercado monetário. Ou a demanda por moeda maior do que a oferta ou a oferta maior que a demanda por moeda. E aí vamos ver o que acontece nesse caso. A taxa de juros vai se alterar até que você retorne ao equilíbrio do mercado monetário. Bom, uma coisa importante é que no modelo SLM a não ser que se diga o contrário, nota, a não ser que se diga o contrário. Pode-se dizer o contrário? Pode. A gente pode encorpar o modelo colocando umas coisas aqui. Mas a princípio existe a suposição da existência de capacidade ociosa. Olha o que você está fazendo aqui inicialmente. Suponha que o produto potencial da economia seja 300. E a economia está em recessão. um produto está baixo do potencial. Consequentemente, se você utilizar uma política fiscal expansionista ou monetária e implementar uma demanda maior, as firmas vão responder a isso aumentando a oferta. Ou seja, preenchendo uma capacidade ociosa que elas têm. Portanto, sem impacto sobre o nível de preços. Então, o nível de preço aqui a princípio é uma variável pré-determinada por conta da existência de capacidade ociosa. Mas, necessariamente, você vai trabalhar desse jeito o tempo todo em todos os momentos. Não, eu posso flexibilizar essa hipótese. Só que eu vou ter que encorpar o modelo para fazer isso. Por exemplo, colocar uma curva de Philips para dar dinâmica ao nível de preço. Sobre quais condições o nível de preço sobe, a taxa de inflação muda, em que medida, enfim. Então, eu precisaria, na verdade, colocar uma curva de Philips para isso. Então, cabe ressaltar que essa hipótese pode ser flexibilizada. Agora, eu vou precisar ou de uma curva de oferta agregada no modelo ou de uma curva de Philips para dar dinâmica. Seja o nível de preço, seja a taxa de inflação e a variação do nível de preço. Tá legal? Enfim, considerando o comportamento dos mercados de bens monetários. Vamos lá. Por que juntar esses dois mercados num único gráfico? E essa foi a grande sacada do nosso amigo John Ricks. Porque, olha qual é a questão. Se você pensar em como funciona o mercado monetário, digamos que o Banco Central controle a oferta monetária. E a gente vai ver que no caso do modelo ISLM, a gente começa assim. Suponha que o Banco Central tenha como instrumento a oferta monetária. Ele controla a oferta monetária. E aí, por exemplo, ele vai lá no open market e decide, por exemplo, comprar títulos. Aumenta a oferta monetária. Ao aumentar a oferta monetária, você vai ter um excesso de liquidez. A taxa de juros cai. Mas a queda na taxa de juros aumenta o investimento. Com isso, aumenta a demanda agregada e o produto. Tá vendo? Teve um mecanismo de transmissão aqui, que foi a taxa de juros, que, na verdade, transmitiu o efeito do mercado monetário com o mercado de bens. Ele não estanque a questão essa. O mercado monetário expansionista você vai ter feito sobre o mercado de bens. Tá, mas se eu utilizasse uma política fiscal expansionista? Ah, o governo aumenta os gastos. Bom, mas se eu aumentar os gastos, isso está aumentando a demanda agregada. Se existe capacidade ociosa, como a gente está imaginando aqui inicialmente, as firmas vão produzir mais. Isso vai determinar o aumento na renda. Mas quando a renda aumenta, você eleva a demanda por moeda, pelo motivo de transação e pressiona a taxa de juros para cima. Altera o mercado monetário. Está vendo? Então, ao utilizar uma política fiscal expansionista, você acaba mexendo no mercado monetário. Então, não tem que trabalhar separadamente com esses dois mercados. Ah, o mercado de bens daqui não se comunica com o mercado monetário. Não, eles se comunicam. Essa é a questão. Então, seria adequado conseguir fazer que tipo de representação? Ao invés de ter um gráfico para o mercado de bens, um gráfico para o mercado monetário? Que nada. Vou representar esses dois mercados num gráfico só. Essa foi a grande sacada do John Ricks. Então, isso a gente vai ver que é o modelo ISLM. Modificações no mercado monetário afetam o mercado de bens. Modificações no mercado de bens afetam o mercado monetário. Então, seria adequado que eu conseguisse representar esses dois mercados de uma maneira simples num único gráfico. Gráfico ali, bidimensional. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Agora, a questão é como fazer isso? E aí é uma coisa interessante de vocês notarem. Porque quando a gente representa o ISLM, nós fazemos sempre com a taxa de juros no eixo e o produto no outro. bom, vamos lá. Então, note. Primeiro, o nosso amigo John Ricks teve que... ... ... ... ... Quantas variáveis que eu vou colocar nesses dois eixos? Porque, olha só, você pegar o mercado de bens, geralmente, como é que a gente representa? Oferta agregada, demanda agregada, nível de preços, produto. Se você pegar o mercado monetário, geralmente, como é que a gente representa? Taxa de juros, que é o preço ali, ou seja, e a quantidade do ativo-objeto negociado, que é moeda, liquidez. Então, são variáveis diferentes. Aí ele falou, bom, vou ter que representar esses dois mercados num único gráfico. Quais são as variáveis que são comuns aos dois mercados? Com a economia fechada, só tem duas. Então, essa foi uma escolha fácil. Ele olhou para as variáveis ali representadas pelo Keynes no mercado de bens, olhou para as variáveis representadas no mercado monetário, só existiam duas variáveis comuns, a taxa de juros e o produto ou renda. Então, consequentemente, de cara, ele já descobriu o seguinte, se eu quiser colocar esses dois mercados num gráfico só, eu vou ter que utilizar o produto de taxa de juros. Eu não tenho uma terceira escolha. Enfim. Então, está lá. Segundo problema que ele tinha que resolver, além desse, esse já está resolvido, é que se você olhar para o mercado de bens, você tem demanda e oferta agregada. Se você olhar para o mercado monetário, você tem oferta monetária e demanda monetária. Caramba, são quatro curvas. Mas você imagina, eu vou colocar as quatro curvas no gráfico, vai ficar uma bagunça. Eu não vou entender nada do que está acontecendo. O gráfico vai ficar muito poluído. E aí veio nosso amigo John Hicks e falou assim, mas vem cá, por que eu preciso de demanda por bens e oferta de bens? Que tal eu construir uma única curva que mostre todos os pontos de interseção entre demanda agregada e oferta agregada? É o que é a curva S? Esse é o ponto. E a mesma estratégia ele utilizou para representar o mercado monetário. Com isso, ele conseguiu transformar duas curvas em uma só. Uma curva que mostra aquele mercado de bens e uma curva de bens. Agora a gente tem que entender como é que esse negócio funciona. Então, na década de 30, nosso amigo John Hicks, Sir John Hicks, ou seja, não é uma pessoa qualquer, tratou de resolver esses dois problemas da seguinte forma. Como eu disse para vocês, as únicas duas variáveis, olhando para o modelo com a economia fechada que estão nos dois mercados, produto e taxa de juros. Então, aí, não tinha muito o que pensar. É o que dá para fazer. Para resolver o outro problema, ele construiu, então, as curvas ISLM. Por que eu preciso de uma curva de demanda e uma curva de oferta? Que tal agrupar as duas e representar tudo isso em uma curva que mostre todos os pontos de equilíbrio no mercado monetário? Estou em cima dessa curva, oferta é igual à demanda. Estou fora dessa curva, oferta é diferente da demanda. Então, foi essa a simplificação que o nosso amigo Hicks fez aqui. Está legal? Então, consequentemente, com isso, a gente consegue representar o equilíbrio simultâneo nesses dois mercados num gráfico bidimensional com duas curvinhas. E, a partir daqui, fica bem fácil trabalhar com o nosso querido modelo ISLM. Bom, agora, a questão que se coloca é a seguinte. Quais são as variáveis que a gente está utilizando aqui? Como vocês devem saber, se bem que lá no final eu vou fazer um comentário mais específico sobre isso, o modelo ISLM é uma interpretação, não a única, interpretação, no caso do John Hicks, da, digamos assim, obra principal do Keynes, a teoria do emprego, juros e moedas, ou seja, de 1936, tanto que o artigo dele aqui, que eu vou citar para vocês, é um artigo de 1937. Foi lá, leu a teoria geral, pegou isso e falou, olha, a minha interpretação sobre isso é que você poderia expor dessa forma, eu acho que fica um tanto quanto mais organizado, ou seja, ele construiu ali o modelo ISLM sendo uma interpretação lá da teoria geral do Keynes, né? Mas quais são as variáveis que são utilizadas? Se bem que aqui, obviamente, eu abri a possibilidade da gente trabalhar com mais variáveis, não é? Estamos falando de um livro de 1936 e de um artigo de 1937, tá? Então, vamos lá, quais são as relações que a gente vai utilizar? Quais são as variáveis exógenas, as variáveis endógenas, o que é parâmetro aqui? Enfim, né? Então, vamos expor o modelo aqui. Temos aqui, primeiro, identidade da renda com economia fechada. Então, vamos lá, vamos lá. notado, tivemos aí um pequeno problema, tecnologia, de vez em quando, nos prega aí alguma peça, tá? Ou seja, caiu ali a transmissão. Então, voltando aqui, repara, temos aqui as relações. Primeiro, a identidade da renda. De um lado, a oferta agregada, do outro lado, a demanda agregada. Consumo das famílias, investimento, mais o consumo do governo. Agora, a questão que se coloca a partir daqui é a seguinte, sobre quais condições o consumo aumenta? Ou seja, o consumo é uma variável endógena. Guardem isso, que isso serve para qualquer modelo econômico ou mesmo modelo, sei lá, de física, matemática, qualquer coisa que você queira. Modelagem tem que ser pensada dessa forma. Tem sempre as variáveis exógenas, as variáveis endógenas. Se você for procurar definição disso em algum livro, você provavelmente vai encontrar definições do tipo. Variável endógena é aquela que é determinada dentro do modelo. A maioria das vezes, a pessoa lê isso e não consegue entender o que está sendo dito. Repara, consumo é uma variável endógena. Por quê? Porque eu só consigo descobrir qual é o valor do consumo depois que eu resolvo o modelo. Depois que eu vou lá, igualo a curva S, a curva LN, calculo o produto. Por quê? Porque o consumo é função da renda. Então, primeiro, eu preciso saber qual é a renda. Quanto maior a renda, maior o consumo. Quanto menor a renda, menor o consumo. O consumo é uma variável endógena. Ele é função da renda. Ele depende da renda. Ele depende de primeiro ter resolvido o modelo. Então, se existe alguma variável que é função de alguma outra, responde a uma alteração em alguma outra, ela é uma variável endógena. As variáveis exógenas são aquelas que, como eu disse para vocês, no caso aqui, o formulador de política econômica controla. Então, repara, eu preciso saber do seguinte. O consumo das famílias depende de quê? Na abordagem queniliana, tradicional, o consumo é função da renda disponível. Como é que a gente escreve isso aqui? C é igual a C0 mais C1Y-T, onde Y-T é a renda disponível. C1 é a propensão marginal a consumir. Portanto, é a sensibilidade do consumo em função de uma variação na renda disponível. Tipo, se for 0,9, a renda disponível aumenta em 100 e o consumo vai aumentar em 90. Enquanto o consumo aumenta, dado um aumento na renda disponível, está aqui, em C1. É a propensão marginal a consumir, ou sensibilidade do consumo em relação à variação na renda disponível. Esse C0 aqui, solto, para que ele serve? É um parâmetro que a gente chama de consumo autônomo. Ele está aqui, na verdade, para você conseguir representar o seguinte. Qualquer variação que você tenha no consumo que não tenha sido induzido por uma variação na renda, você vai mexer no C0. Então, por exemplo, aumentou a confiança do consumidor. Isso vai elevar o consumo. Mas o consumo está aumentando porque a renda disponível aumentou? Não. A renda disponível é a mesma. O consumo está aumentando por uma outra razão, por uma variação no consumo autônomo, que pode ser ocasionada, então, por diversos fatores, por um aumento na confiança do consumidor, alguma coisa assim. Então, está lá. Depois, a nossa função investimento. Se você olhar como o modelo original e SLM foi confeccionado, o investimento depende da taxa de juros. Só isso. Eu vou acacionar sobre isso aqui. No nosso caso, o que eu vou fazer? Eu já vou colocar o investimento sendo função da taxa de juros e da renda. Basicamente, por quê? Que fica já o SLM um pouquinho mais encorpado e, como eu sei que uma bibliografia importante para vocês, indicada para a Antec, é o livro do Blanchard, a gente já constrói o modelo SLM do mesmo jeito que o Blanchard faz. Se vocês abrirem lá agora o livro do Blanchard, vocês vão ver que eu estou utilizando, inclusive, a mesma simbologia, C0, C1, e esse tipo de coisa. Então, consequentemente, repara, o investimento tem um componente autônomo, depende negativamente da taxa de juros e positivamente da renda. Então, o aumento na renda aumenta o investimento. Em qual medida? Na medida I2. Então, o que é I2? Sensibilidade do investimento, uma variação na renda. O aumento da taxa de juros reduz o investimento. Em que medida? I1. Então, o que é esse I1? Sensibilidade do investimento a uma variação na taxa de juros. É isso. Então, entenda como funcionam esses parâmetros. Isso aqui é fundamental para depois a gente pensar na parte mais difícil. Isso disso. Que é aquela parte que eu disse para vocês. Vocês vão ver que a maior aumenta da política fiscal e também da política monetária do modelo ISLM, isso depende dessas sensibilidades aqui. Esse é o ponto. E a intuição vai ser fundamental para a gente chegar nesses resultados. Se bem que eu vou mostrar também como vocês podem resolver tudo isso fazendo as contas, pura e simplesmente. Então, dá lá a nossa função investimento e zero aqui é o investimento autônomo. Então, ele captura o quê? Variações no investimento que ocorreram e não foram induzidas por variações na taxa de juros nem na renda. Tipo, aumentou a confiança do empresário. É por isso que ele está investindo mais. Lembra? Keynes. O espírito animal dos empresários. Alguma coisa assim. É, você pode incorporar isso aqui sem o menor problema. Depois, a demanda por moeda é uma outra função importante para a gente. Basicamente, por quê? Porque nós, agentes econômicos, demandamos mais ou menos moeda dependendo de quê? Do nosso nível de renda e da taxa de juros. E é isso que a gente está escrevendo aqui. Ou seja, quanto maior a renda, maior a demanda por moeda. Quanto maior a taxa de juros, menor a demanda por moeda. Por quê? Lembra? Ou seja, o aumento da renda aumenta a demanda por moeda pelo motivo transação. O aumento da taxa de juros faz com que o custo de oportunidade de você carregar moeda fique maior. Você reduz a demanda por moeda. Agora, reduz em que medida quando a taxa de juros sobe? Nessa medida F. Ah, então o que é esse F? Sensibilidade da demanda por moeda em relação a uma variação da taxa de juros. Está aqui. Ah, e o que é esse Ezinho aqui? Sensibilidade da demanda por moeda em relação à renda. Tipo, quando a renda aumenta a R$100, a demanda por moeda aumenta quanto? Se F for 0,5, aumenta em R$50. Está vendo? A gente vai ver que, por exemplo, esses dois parâmetros aqui vão determinar a inclinação da curva LN e, consequentemente, a eficácia da política fiscal. Nós vamos extrair isso daqui. Bom, então, consequentemente, o que temos ali? O que a gente já sabe? A gente trabalha no modelo ISLN com a identidade da renda, com a função consumo, com a função investimento e com a função de demanda por moeda. Isso aqui tem que estar claro na cabeça de vocês. Tá, mas quais são as variáveis exógenas, as endógenas e os parâmetros? As variáveis exógenas são aquelas que, como eu disse para vocês, o formulador de política econômica controla. Ele pode mexer nessas variáveis à vontade. É de livre escolha. Quais são as variáveis exógenas aqui? Ou seja, o consumo do governo, a tributação e a oferta monetária. Então, como se o formulador de política econômica, no caso, o presidente do Banco Central vai fazer política monetária expansionista ou contracionista, ele vai lá e aumenta a oferta monetária. Por quê? Porque ele quis e deu vontade. Ele controla essa variável. Ah, e como é que você pode fazer política fiscal? Ou aumenta a G ou reduz T. Política fiscal expansionista. Tá vendo? Agora, você pode ter choque sobre a economia. Lembra? Aumentou a confiança do consumidor. Aumentou a confiança dos empresários. E vocês vão ver que, nesse caso, a curva S vai se deslocar. Isso vai mudar a demanda. Quais são as variáveis endógenas? Aquelas que respondem a mudanças nas variáveis exógenas. Então, por exemplo, o produto é uma variável endógena. Por quê? Porque ele depende da demanda. C, G. Tá vendo? O consumo é uma variável endógena. Por quê? Porque ele depende da renda. Quanto maior a renda, é maior o consumo. Tá vendo? Então, primeiro eu resolvo o modelo. Qual o nível de renda? Mil. Aí, bota na função consumo, calcula o valor do consumo. Ele é função da renda. É uma variável endógena. O investimento é uma variável endógena. Depende da taxa de juros e da renda. A taxa de juros é uma variável endógena. Depende da interação entre a oferta e a demanda por moeda. A demanda por moeda é uma variável endógena. Olha aqui. Depende da renda e da taxa de juros. E quais são os parâmetros do modelo? Consumo autônomo, propensão marginal a consumir, investimento autônomo e as sensibilidades do investimento em relação à taxa de juros em relação à renda e também a sensibilidade da demanda por moeda em relação à renda e a sensibilidade da demanda por moeda em relação à taxa de juros. Agora, vamos lá. Uma última variável que faltou aqui é uma variável que a gente vai chamar de pré-determinada, que é o nível de preço. De vez em quando, tem algumas pessoas que chamam essa variável aqui no modelo ISLM de variável exógena. Errado. Você tem que chamar isso aqui de variável pré-determinada. Também não é parâmetro. Por que variável pré-determinada? O linguajar é importante. Porque, na verdade, você está fixando essa variável aqui por uma hipótese que você botou aqui para dentro do modelo. Suponha que existe a capacidade ociosa. Dado isso, o nível de preço fica fixo, pré-determinado. Está vendo? Não é variável exógena. O formulador de política não escolhe qual é o nível de preços, alguma coisa. É uma variável pré-determinada, pelo amor de Deus. Então, a linguagem é importante. Vão se acostumando com esse tipo de coisa. Enfim. E repara que a gente está representando, então, o modelo SLM com o consumo dependendo da renda disponível, o investimento dependendo da renda e da taxa de juros, a demanda por moeda dependendo também da renda e da taxa de juros. É a única maneira de fazer? Não. A minha representação aqui é a representação Blanchard, que é o principal livro de macroeconomia que é indicado para vocês que vão fazer prova da Ampec. olha por aqui. Agora, repara, é claro que você pode colocar mais coisas ali. Enfim, desde que faça sentido com a teoria econômica, pode fazer. Se você for, por exemplo, no livro do Dornbusch, você vai encontrar na função consumo transferências governamentais. Alguém recebe um Bolsa Família, alguma coisa assim, ou seja, vai aumentar a renda disponível e isso afeta o consumo. Esse é o ponto. Então, é claro que você pode colocar mais coisas para dentro do modelo. desde que você entenda o modelo básico, depois você consegue fazer essas variações ou pelo menos entender quando alguém faz. Essa é a boa notícia. Então, a gente pode adicionar mais variáveis sem qualquer problema, como é feito em alguns livros por alguns autores. Então, podemos colocar transferências, eu posso colocar taxa de juros e renda esperada na função consumo. Desde que isso tenha significância, eu consiga dar algumas boas explicações para isso, está valendo. Enfim, posso colocar renda esperada ou propensão marginal, produtividade marginal do capital na função de investimento. Por exemplo, o livro de Jeffrey Sack se a produtividade marginal do capital for maior do custo de utilização do capital, taxa de juros mais de depreciação, isso aumenta o investimento. Não é o fato da taxa de juros simplesmente ser alta ou ser baixa. É alta ou baixa comparativamente a quê? A produtividade marginal do capital. Está vendo? Então, consequentemente, é claro que eu posso encorpar mais o modelo ISS do ISLM. Tem o menor problema em fazer isso. Então, não se espantem se vocês encontrarem em outros livros alguma coisa assim. Esclarecendo para vocês o seguinte, no caso do modelo ISLM reproduzido no livro do Blanchard, quando ele coloca renda na função investimento, o que ele está fazendo na prática é basicamente o seguinte, ele está incorporando ao modelo ISLM o modelo do acelerador de investimento. Para quem já viu isso, a ideia é fundamentalmente essa. O modelo do acelerador de investimento é aquele do Clark, em 1917, depois tem outras versões dele, onde o investimento depende, enfim, da variação na renda. E é isso na prática que você está, de alguma maneira, fazendo aqui. Está legal? Então, vamos lá. A função investimento, no caso do Blanchard, então, como é que fica aqui? O investimento é a função não só da taxa de juros, mas também da renda. A ideia é aquela que eu disse para vocês, mas eu gosto de deixar aqui sacramentado. Por que depende positivamente da renda? Qual é a ideia? Ou seja, quanto mais aquecidas tiver a economia, aumentou o nível de atividade econômica. Está bom. Isso deve induzir as firmas a aumentarem o estoque de capital, a realizarem um investimento maior. Você incorporou aqui para dentro do modelo ISLM, ou incorporou ao modelo, a ideia do acelerador. A gente só precisa das hipóteses que a gente tem adotado então, o desequilíbrio que você vai ter, quando ele coloca a renda na função investimento, o que ele está fazendo na prática é basicamente o seguinte, ele está incorporando ao modelo ISLM o modelo do acelerador de investimento. Para quem já viu isso, a ideia é fundamentalmente essa. O modelo do acelerador de investimento é aquele do Clark, em 1917, depois tem outras versões dele, onde o investimento depende, enfim, da variação na renda. E é isso na prática que você está, de alguma maneira, fazendo aqui. Está legal? Então, vamos lá. A função investimento, no caso do Blanchard, então, como é que fica aqui? Investimento é a função não só da taxa de juros, mas também da renda. A ideia é aquela que eu disse para vocês, mas eu gosto de deixar aqui sacramentado. Por que depende positivamente da renda? Qual é a ideia? Ou seja, quanto mais aquecida estiver a economia, aumentou o nível de atividade econômica. Está bom. Isso deve induzir as firmas a aumentarem o estoque de capital, a realizarem um investimento maior. Você incorporou aqui para dentro do modelo ISLM, ou incorporou ao modelo, a ideia do acelerador do investimento. Para quem já viu, para quem não viu, vai ver lá no curso completo, a gente vai ter uma parte enorme sobre teorias de investimento. Agora, o investimento depende também da taxa de juros, que é o custo de oportunidade de você realizar investimento. Então, consequentemente, aqui a gente incorpora a ideia do acelerador do investimento, a taxa de juros deve ser entendida como custo e oportunidade do investimento, ou seja, vamos lá, se a taxa de juros cai, isso aqui reduz a demanda por títulos e, consequentemente, aumenta o investimento. É como se você dissesse, olha, eu posso pegar o meu dinheiro, a ideia é essa, eu posso comprar um título de renda fixa ou eu posso realizar um investimento para produzir mais, ganhar dinheiro com isso. Se a taxa de juros cai, o rendimento dos títulos diminui, não vale a pena, então o que eu vou ter que fazer? Investir, então vou abrir uma fábrica, alguma coisa assim. Já se a taxa de juros sobe, vou correr o risco de mercado? Eu não, vou comprar um título de renda fixa e ficar em casa só esperando o dinheiro entrar. Ou seja, a taxa de juros aumenta a demanda por títulos e reduz o investimento. Vamos lá, feita essa introdução enorme, agora a gente consegue andar rápido com isso aqui. Porque vejam só, agora nós já temos tudo o que nós precisamos para entender o que é o modelo SLM. Como eu disse para vocês, o que é a Curv S? Ela mostra o equilíbrio no mercado de bens. Portanto, todas as combinações de taxa de juros e produto que equilibram o mercado de bens fazem com que a demanda agregada seja igual a oferta agregada. É isso. Nota então que você pode definir a Curv S utilizando várias palavras diferentes. Agora, você está falando de equilíbrio no mercado de bens. Demanda igual a oferta. o que é a Curv S? A Curv S é isso aqui, algebricamente. Você tem de um lado o produto, a oferta, e do outro lado a demanda, demanda agregada. Onde o consumo é uma função positiva da renda e negativa da tributação. O investimento é uma função positiva do produto ou renda e negativa da taxa de juros. E você tem aqui o consumo do governo. Então, se a demanda agregada for igual a oferta agregada, o mercado de bens é equilíbrio. Isso é Curv S. É isso. Agora vamos ver como é que a gente desenha isso aqui e por qual razão. E aí as coisas importantes aqui são por que a Curv S é negativamente inclinada quando ela se desloca. O que acontece quando eu não estou em cima da Curv S? Se vocês entenderam tudo o que eu disse até agora, não vai ser difícil você entender o que vai aparecer aqui. E vai ser simplesmente a representação gráfica do que você já entendeu. Espero eu. Então, vamos lá. Por que a Curv S é negativamente inclinada? Olha só. Digamos que você tenha essa taxa de juros e esse nível de produto. e digamos que com essa taxa de juros e esse nível de produto o mercado de bens esteja em equilíbrio. Então, eu estou sobre a Curv S. Estou em cima dela ali. Se você quiser melhorar isso, vou colocar da seguinte maneira. com essa taxa de juros e esse nível de renda você tem um certo nível de investimento que somado ao consumo do governo e somado ao consumo privado que depende da renda te dê um certo valor de demanda agregada que é exatamente igual a esse produto aqui. A demanda é igual a oferta. Então, você está em cima da Curv S. Bonitinho. Agora, eu quero saber o seguinte. E se a taxa de juros for diferente? O que acontece? Vamos lá. Agora, vem a intuição do negócio. Observando tudo que fizemos anteriormente. Digamos que a taxa de juros caia. Primeiro, é claro. Sob quais condições a taxa de juros tenderia a cair? Se você fizesse uma política monetária expansionista. Então, estou imaginando aqui. O Banco Central foi lá e aumentou a oferta monetária. Com isso, a taxa de juros caiu. A queda na taxa de juros. E aí, a gente tem que saber o seguinte. O que acontece no mercado de bens quando cai a taxa de juros? Olha para a função de investimento. A queda na taxa de juros aumenta o investimento, a demanda por bens e capital. Isso aumenta a demanda agregada e, consequentemente, o produto. Ah, tá. Então, a Corviesse é negativamente inclinada pois uma queda na taxa de juros após uma política monetária expansionista por parte do Banco Central vai aumentar o investimento, a demanda agregada e, consequentemente, o produto. E agora, você vai para um novo equilíbrio no ponto B onde você tem uma demanda agregada maior. Por quê? Porque a taxa de juros caiu. Mas também uma oferta agregada maior que o produto respondeu aumentando e um novo equilíbrio no mercado de bens. Estou de novo em cima da Corviesse. Então, repara. No ponto B, eu estou em equilíbrio observando o mercado de bens. Eu tenho uma demanda agregada maior e uma oferta agregada maior. Tá, mas se eu tivesse algum ponto fora da Corviesse, como é que eu sei se ali eu tenho excesso de demanda ou excesso de oferta? Moleza. Na prática, você já aprendeu. Talvez não tenha percebido pelo que eu falei antes. Olha só. Eu estava aqui em equilíbrio. Aí o Banco Central aumentou a oferta monetária e a taxa de juros caiu. Aí eu vim para o ponto A. Agora eu tenho uma taxa de juros menor porque aumenta a demanda A. Mas ainda com o mesmo nível de oferta, a mesma produção. Ah, então aqui no ponto A eu tenho excesso de demanda sobre a oferta agregada. Exato. E é por isso que o produto vai aumentar até que você atinja o equilíbrio. Então, sempre do lado esquerdo da curva IS, você tem excesso de demanda agregada. A taxa de juros caiu se aumentou a demanda, você ficou com excesso de demanda sobre a oferta agregada. Esse excesso de demanda vai fazer com que as firmas produzam mais. E, consequentemente, você retorna para o equilíbrio no mercado de bens. Então, está lá. E é claro, então, que do lado esquerdo da curva IS, você vai ter excesso de oferta agregada. Mas você pode checar, né? Digamos, por exemplo, B é um ponto onde eu estou em cima da curva IS, consequentemente, é um ponto de equilíbrio no mercado de bens. Então, aqui a demanda agregada é igual a oferta agregada. Tá. Mas se a produção não fosse Y1, fosse Y2, está vendo? Uma produção maior. Bom, se aqui eu estou em equilíbrio, se eu aumentar a oferta, vou ter um excesso de oferta sobre a demanda agregada sequentemente, nos pontos à direita da curva IS, eu tenho excesso de oferta. Agora, olha como é que você transita para o equilíbrio, sempre, dadas as hipóteses que a gente assumiu. Note, se você estiver no ponto A, você tem excesso de demanda. Excesso de demanda, as firmas fazem o quê? Produzem mais e acaba o excesso de demanda. Se você estiver do lado esquerdo da curva IS, você tem um excesso de oferta agregada. Bom, as firmas vão ficar produzindo 500, se na verdade a demanda é só 300, de jeito nenhum. Uma hora, o que elas vão fazer? Vão reduzir, ou seja, a produção. Note, então, que no modelo ISLM, a demanda comanda a economia. Se você fizer alguma coisa que aumente a demanda, a produção responde aumentando. Se você fizer alguma coisa que reduz a demanda, a produção responde diminuindo. Aqui, a prevalência da demanda o tempo todo. Então, ponto B, equilíbrio no mercado de bens. Ponto C, excesso de oferta em relação à demanda. Ponto A, excesso de demanda agregada relativamente à oferta agregada. Os pontos fora da curva IS. Por que a curva IS é negativamente inclinada? Uma queda na taxa de juros aumenta o investimento, aumenta a demanda agregada e o produto. Então, eu vou para um novo equilíbrio no mercado de bens com um produto maior dado a queda na taxa de juros. Por isso, a curva IS é negativamente inclinada. Beleza? Então, isso aqui, já aprendi. Agora, vamos para a curva LN. A curva LN vai mostrar para a gente o equilíbrio no mercado monetário. Então, todas as combinações de taxa de juros e produto que fazem com que a oferta monetária seja igual à demanda por moeda. Essa é a questão. Fazem com que o mercado monetário esteja em equilíbrio. Então, na prática, como é que eu escrevo isso? Ou seja, demanda por moeda é função da renda e da taxa de juros, como nós vimos. Da renda pelo motivo de transação, da taxa de juros pelo motivo que o BN chamou de especulação, um nome feio. Na verdade, é o custo de oportunidade de retenção de moeda. Enfim, e a oferta monetária, está vendo? Não estou colocando ela aqui como função de qualquer outra variável. É uma variável exogenamente determinada. Escolha do Banco Central é o instrumento que ele usa para gerar alterações aqui no mercado monetário. O Banco Central escolhe a oferta monetária a cada momento do tempo. É uma variável exógena aqui. Se a oferta monetária escolhida pelo Banco Central for igual à demanda por moeda, consequentemente, o mercado monetário está em equilíbrio. Agora, como é que eu desenho isso aqui? Corvo LM positivamente inclinado. Opa, por quê? Vamos lá. Repara o seguinte. Digamos que você esteja num ponto de equilíbrio inicial como, por exemplo, o ponto B. O que você está dizendo com isso? Que com essa taxa de juros e esse nível de renda, você tem uma certa demanda por moeda. Lembra? Demanda por moeda depende. Então, você vai ter uma certa demanda por moeda de 500, que é exatamente igual à oferta monetária que o Banco Central colocou em circulação. 500. Então, o mercado monetário está em equilíbrio. Então, você não tem pressão nem para a taxa de juros subir nem cair. Olha lá, demanda igual a oferta. Agora, digamos que aconteça alguma coisa aqui. Por exemplo, o governo foi lá, fez uma política fiscal expansionista, aumentou os gastos e com isso a renda aumentou. O que acontece no mercado monetário quando a renda aumenta? O aumento da renda aumenta a demanda por moeda. Então, se a renda aumentar, por qualquer razão, isso aqui vai elevar a demanda por moeda. Então, o desequilíbrio que você vai ter no mercado monetário inicialmente é que você vai ficar com excesso de demanda em relação à oferta monetária. Então, consequentemente, o aumento da renda, por exemplo, venha para o ponto C. Você vai ter um excesso de demanda sobre a oferta monetária. Mas quando você tem excesso de demanda sobre a oferta, dito de uma maneira bem simples, o que acontece com o preço? Sobe, que no caso aqui é a taxa de juros. Depois a gente vai melhorar isso. Então, o excesso de demanda sobre a oferta monetária vai fazer com que a taxa de juros suba. Mas conforme a taxa de juros sobe, o que acontece? A demanda por moeda cai e você acaba reequilibrando o mercado monetário. Ah, tá! Então, agora eu estou começando a perceber. Sabe por que a curva LM é positivamente inclinada? Pois um aumento na renda eleva a demanda por moeda. E aí você vai ter um excesso de demanda sobre a oferta monetária. Com isso, a taxa de juros começa a subir. Conforme a taxa de juros sobe, a demanda por moeda cai compensatoriamente até que você reequilibre o mercado monetário. Ou, dito de outra forma, a renda aumentou, isso eleva a demanda por moeda em 100. Mas aí a taxa de juros subiu. Aí reduz a demanda por moeda em 100. E você retorna para o equilíbrio no mercado monetário com a mesma oferta na docentral. Ah, beleza. Então, consequentemente, por isso que a curva LM é positivamente inclinada, tende a ser positivamente inclinada. E aqui vocês já notaram o seguinte, do lado direito da curva LM você tem excesso de demanda ou excesso de oferta monetária? Não decora, pelo amor de Deus. Decora aqui e esquece daqui a 5 minutos. Parta do equilíbrio. Mexe na renda. Se você aumentar a renda e vier para o ponto seu, o que acontece? Aumenta a demanda por moeda. Ah, tá. Então, aqui eu vou ter excesso de demanda por moeda. Ah, então, do lado esquerdo da curva LM, você vai ter excesso de oferta monetária. Será? Vamos ver. Aqui, estou em equilíbrio com a renda sendo Y0. Digamos que a renda caia. A queda na renda reduz a demanda por moeda. Então, agora, eu vou ter insuficiência de demanda por moeda. Excesso de oferta em relação à demanda. Não porque a oferta aumentou, mas porque a demanda caiu. Consequentemente, com o excesso de oferta monetária, a taxa de juros tende a cair até que a demanda por moeda aumente e reequilibre o mercado monetário. Beleza. Então, temos também aqui os pontos fora do mercado monetário. Ou seja, fora da curva LM. Ou seja, no caso, ponto A, excesso de oferta em relação à demanda por moeda. Ponto C, excesso de demanda em relação à oferta monetária. Nesse caso, a taxa de juros sobe. Nesse caso, a taxa de juros cai. Beleza. Agora, já sabemos tudo sobre as curvas ISLM. Agora, vamos começar a trabalhar com o modelo ISLM. Essa é a questão. Porque o objetivo é esse. Agora, toda essa introdução é importante para depois não se enrolar quando a gente for trabalhar com o modelo ISLM. Então, vamos lá. Equilíbrio nos mercados de bens e monetário. Qual é a questão? Deve essa combinação de taxa de juros e produto que equilibra simultaneamente os mercados de bens e monetário. Os dois. Até porque, olha qual é a questão. Se o mercado de bens estiver em desequilíbrio, o produto vai estar se mexendo. Se a demanda, o produto aumenta. Excesso de oferta, o produto cai. Se o mercado monetário estiver em desequilíbrio, excesso de demanda, taxa de juros sobe. Excesso de oferta, taxa de juros cai. As variáveis vão estar se mexendo até você alcançar o equilíbrio simultâneo aqui nos dois mercados. Dito de outra forma, o modelo ISLM é um modelo de equilíbrio. Então, qualquer perturbação que aconteça aqui, você vai convergir para um novo equilíbrio. Ponto. Pode acreditar. Vai funcionar sempre dessa forma. Então, convergência para o ponto de equilíbrio. Como eu não gosto dessas coisas assim, pode acreditar numa assunção. Não, peraí, vou ter que mostrar para vocês. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui a convergência saindo de qualquer ponto que não seja ponto de equilíbrio. Ou seja, qualquer esculhambação que você queira aqui, excesso de demanda, excesso de oferta no mercado de bens monetários, não importa. Como você vai convergir para o equilíbrio. E para isso, a gente só precisa das hipóteses que a gente tem razoáveis. Olha lá. Se a demanda agregada for maior que a oferta agregada, as firmas produzem mais. Se a demanda agregada for menor do que a oferta, as firmas vão reduzir a produção. O mercado de bens se ajusta assim. Mercado monetário. Se você tiver excesso de demanda por moeda em relação à oferta, a taxa de juros sobe. Se você tiver excesso de oferta em relação à demanda, a taxa de juros cai. Essas são nossas hipóteses, ou seja, de como funcionam esses dois mercados quando eles não estão em equilíbrio. Ok? Então, vamos lá. O que você queira mostrar que o modelo ISLM é um modelo de equilíbrio necessariamente? E aí depois não fica com aquela dúvida quando a gente for fazer alguma coisa com isso aqui. Mas será que vai mesmo para o equilíbrio? Não, pera aí. Mata logo essa dúvida aqui. Repara, o que a gente viu? Do lado esquerdo da curva IS, o que nós temos? Excesso de demanda no mercado de bens. Então, quando você tem excesso de demanda no mercado de bens, as firmas vão produzir mais. Está vendo? Você está sendo empurrado para lá. Do lado esquerdo da curva IS, o que nós vimos? Você tem excesso de oferta no mercado de bens e as firmas vão produzir em produção. Consequentemente, você vai estar sendo empurrado para cá. Olha as setinhas. Agora vamos fazer a mesma coisa para o mercado monetário. Se eu estiver do lado direito da curva LM, você tem excesso de demanda por moeda. Mas quando você tem excesso de demanda por moeda, você pressiona a taxa de juros para cima. Então, consequentemente, você vai estar sendo empurrado aqui para cima. Elevação da taxa de juros. E se você estiver do lado esquerdo da curva LM, aí você tem excesso de oferta monetária. Isso vai começar a empurrar a taxa de juros para baixo. Então, tem uma força aqui que te empurra para baixo. não tem equilíbrio, como, por exemplo, ponto A. No ponto A, o mercado de bens tem equilíbrio? Não. O mercado monetário tem equilíbrio? Não. O que está acontecendo ali? No ponto A, excesso de oferta no mercado monetário. E excesso de demanda no mercado monetário. Está tudo errado ali. Se eu não fizer nada, será que você vai ter convergência por equilíbrio? Vai. Porque, olha só, enquanto você estiver aqui, olha o que vai estar acontecendo. O produto vai estar diminuindo e a taxa de juros vai estar subindo. Porque você tem excesso de oferta no mercado de bens. Você vai estar, na verdade, fazendo esse movimento. Então, se você passar para esse quadrante, você continua com excesso de oferta no mercado de bens. Mas agora você tem excesso de oferta no mercado monetário. E aí, consequentemente, a trajetória dessas variáveis vai ser essa aqui. Se você pular para esse outro quadrante, o que acontece? Aqui, você tem excesso de demanda no mercado de bens. Tem uma força que te empurra para aumentar a produção. E excesso de oferta no mercado monetário. Tem uma força que te empurra para redução da taxa de juros. Olha lá. Continua. Não tem jeito, né? Bastam essas hipóteses aqui que você vai acabar convergindo por equilíbrio. Então, saiu do equilíbrio, tem uma força, na verdade, né? Te faz voltar para o equilíbrio que tem um atrator aqui. Tá legal? É claro que, assim, quem já viu um pouco mais de matemática pode olhar para isso e dizer assim, pô, Assunção, isso aqui está tão parecido com um diagrama de fases, né? Na prática é, tá? Eu podia escrever, na verdade, ou seja, uma relação dinâmica ali para as curvas ISLM, ou seja, escrever em termos de equações diferenciais, tá? E, na verdade, é isso que a gente está fazendo aqui. Simplesmente, sem as equações diferenciais, tá legal? Enfim, mas é claro que é possível. O que é importante aqui é deslocamentos da curva IS e da curva LM também. Regra padrão. Olha só, deixa eu voltar aqui. E isso é importante para também não ficar decorando um monte de coisa. Por que a curva IS é negativamente inclinada? Porque uma queda na taxa de juros aumenta o investimento, a demanda agregada e o produto. Tá, mas peraí. A única maneira do produto aumentar é quando a taxa de juros cai? Não. Existem diversos outros fatores que podem aumentar a demanda por bens e serviços, não é? Então, já notou ou notaram aí? Onde é que eu estou querendo chegar com isso? Qualquer fator, atenção, qualquer fator que aumente a demanda por bens e serviços, que não seja a queda na taxa de juros, que está aqui no eixo, você vai ter que deslocar a curva IS para a direita. Esse é o ponto. Não interessa o que é. Aumenta a demanda agregada, isso que é a história que o cara te contou aqui, não é queda na taxa de juros, desloca a curva IS para a direita. Então, vamos pensar primeiro com um conjunto de variáveis reduzidas, depois a gente pode extrapolar taxa de juros é zero. Aí, de repente, o governo aumentou o consumo. Consequentemente, você tem uma expansão fiscal que vai aumentar o produto. Mas o produto não aumentou porque a taxa de juros caiu, ele aumentou porque o gasto do governo aumentou. Qualquer fator que aumente a demanda agregada faz com que a curva IS para a direita. No caso do nosso modelo, até aqui, o que temos? Aumento do gasto do governo, queda na tributação, que aumenta a renda disponível, consequentemente, o consumo, ou então aumenta no consumo autônomo ou aumenta no investimento autônomo. Beleza? Ah, se a economia fosse aberta, qualquer fator, por exemplo, uma desvalorização da taxa de câmbio, aumenta a demanda de não residentes pela produção doméstica. Vou ter que representar isso deslocando a curva IS para a direita. Não aumenta a demanda pela nossa produção? Então, desloca a curva IS para a direita. Aumenta na renda mundial. Não aumenta a demanda pela nossa produção? Aumenta. Ah, desloca a curva IS para a direita. Acabou. Nunca mais vai se confundir com isso aqui. No caso da curva LM, qualquer fator que aumente a liquidez real desloca a curva LM para a direita. Então, consequentemente, a curva LM vai ser deslocada para a direita, por exemplo, quando você aumenta a oferta monetária. Se eu colocasse ali a oferta monetária em termos reais, M sobre P, uma queda no nível de preço também teria essa propriedade. Agora, vamos juntar as curvas IS para a SLM e isso vai ficar ainda mais claro. ao deslocar a curva LM aqui, ou seja, dado o aumento na alta, acho que de um para baixo. Espero que aconteça quando você aumenta a liquidez, quando você faz uma política monetária expansionista. Beleza? Então, agora vamos brincar aqui de formuladores de política monetária fiscal. Olha só que beleza. Política monetária expansionista no modelo ISLM. Como é que se faz esse tipo de coisa? Primeiro, que o ISLM é absolutamente tradicional aqui. Curva LM positivamente inclinada, curva IS negativamente inclinada, que a gente já viu por quê. Parta do equilíbrio. Tem uma certa combinação de taxa de juros e produto que faz com que essa combinação o mercado de bens esteja em equilíbrio e o mercado monetário também. Bom, digamos que o Banco Central olhe para isso e fale assim, não estou gostando desse equilíbrio. A economia ainda tem capacidade ociosa, então eu deveria reduzir a taxa de juros para aquecer a economia, aumentar o produto e reduzir o desemprego. Isso não vai ter nenhum problema sob o ponto de vista de inflação porque eu tenho capacidade ociosa. Então, consequentemente, o Banco Central vai lá e utilizando um daqueles instrumentos, que aí vocês precisam lembrar, como é que o Banco Central pode fazer política monetária? Recolhimento compulsório, rede de desconto, open market. Fazer aqui com o open market. O Banco Central vai lá no mercado, ou seja, compra títulos. Com isso aumenta a oferta monetária. Então, utilizei o open market, mas poderia utilizar qualquer um, ou seja, dos outros instrumentos, qualquer instrumento aqui para afetar a oferta monetária. Na prática, é o seguinte, ele aumentou a oferta monetária. Agora, a oferta monetária não é mais M0, P0, é M1, P0. não é mais 100 sobre 1, está vendo? É 200 sobre 1. Então, aumentei ali a oferta monetária nominal com o nível de preços fixos, a oferta real de moeda aumentou. Essa maior liquidez, está vendo? A maior oferta monetária, tende a reduzir a taxa de juros. A queda na taxa de juros aumenta o investimento. O aumento do investimento aumenta a demanda agregada, e o aumento da demanda agregada vai fazer com que as firmas aumentem a produção, pois eu tenho capacidade ociosa. Então, consequentemente, é isso aqui, que, ou na verdade, são vários, esses são os efeitos da política monetária expansionista, nesse caso, considerando aqui o modelo ISLM. Aumenta a oferta monetária nominal, dado o nível de preço, aumenta a liquidez real, reduz a taxa de juros, aumenta o investimento, logo aumenta a demanda agregada e, consequentemente, aumenta o produto. Beleza. Mas será que só isso é suficiente para você pensar nessas questões de política monetária expansionista utilizando o modelo ISLM, considerando os exercícios ali na prova da Ampec? De vez em quando, não. Esse é o básico. A gente começa pelo início, é natural. Se proceda desse jeito, né? Hoje vamos ver alguns adicionais aqui. Agora, política fiscal expansionista. Bom, o que é a política fiscal? Orçamentou. Consequentemente, o governo vai lá e decide gastar mais ou menos ou corta os impostos ou aumenta os impostos, o que vai deslocar com o IS, como a gente viu. Então, digamos que o governo decida fazer uma política fiscal expansionista. Ou seja, o governo vai lá e decide aumentar o seu gasto, desloca com o IS para a direita, ela vai para a ISLM. Aumentei o gasto do governo, aumentei a demanda agregada. Se existe capacidade ociosa, as firmas vão responder a isso produzindo mais. Dado que o produto aumente ou renda, o aumento da renda eleva a demanda por moeda e, consequentemente, pressiona a taxa de juros para cima. Lembra? Conforme a taxa de juros sobe, a demanda por moeda cai compensatoriamente, reequilibrando o mercado monetário. Então, consequentemente, você vai para um novo equilíbrio onde o produto ou renda é maior após a expansão fiscal, mas a taxa de juros também fica maior, pois a oferta monetária está fixa. Então, consequentemente, o aumento da renda aumentou a demanda por moeda. A taxa de juros subiu para reduzir a demanda por moeda compensatoriamente e reequilibrar o mercado monetário. Beleza? Então, a política fiscal expansionista do modelo ISLM tradicional aumenta o produto e eleva a taxa de juros. É. E por que eleva a taxa de juros? Para reequilibrar o mercado monetário. Dado que a oferta monetária está fixa. Beleza? Agora, nota o seguinte, se a taxa de juros sobe, isso pode ter um efeito adverso sobre o investimento. E esse efeito vai ser mais forte quanto mais a taxa de juros subir. E também, quanto mais sensível for o investimento a uma elevação da taxa de juros. Já vai percebendo isso. Então, consequentemente, vamos lá. Política fiscal expansionista representando aqui através, ou por conta de um aumento nos gastos do governo. Isso aumenta a demanda agregada, aumenta o produto, aumenta o produto ou renda, eleva a demanda por moeda, consequentemente, pressiona a taxa de juros para cima. Bacana? Então, tá lá. Agora, vamos pensar na política fiscal considerando uma coisa que eu acabei de dizer para vocês, o impacto disso sobre o investimento para que vocês entendam de maneira definitiva qual é essa história de efeito crowding out. Pelo amor de Deus, tá? Primeira observação. O correto é você chamar isso que vocês vão ver aqui de efeito crowding out. De vez em quando, você tem algumas pessoas que têm essa tara por traduzir qualquer coisa, botar na língua portuguesa qualquer coisa. na maioria dos casos, óbvio que é possível. Você vai encontrar alguma palavra em português ou um termo em português, um conjunto de palavras em português, que representem exatamente o que está sendo colocado ali pelo termo em inglês. Nesse caso, não. Ou seja, já vou dar uma explicação razoável para esse tipo de coisa. Eu estou, na verdade, abrindo um apêndice falando isso porque eu já vi algumas pessoas traduzirem livros de macroeconomia colocando em português e tentarem traduzir efeito crowding out. Mas como não tem alguma coisa, tem uma boa correspondência com o significado do crowding out que vocês vão ver aqui, aí começa a ficar um negócio bagunçado. Efeito deslocamento, efeito enxugamento. Enxugar? Enxugar é pegar um pano e passar no gado. Não tem nada a ver com isso que vocês vão ver aqui. Então, repara. Política fiscal e investimento. A ideia do efeito crowding out. Note. Digamos que o governo aumente os gastos em 100. Uma coisa que vocês já devem ter visto, mas de qualquer maneira a gente vai fazer aqui. se o multiplicador de gastos for igual a 10, o governo vai aumentar os gastos em 100 e o produto vai aumentar em mil unidades monetárias. Então, consequentemente, ou seja, isso aqui, essa distância de Y0 até Y', seria a variação do produto por conta de um certo delta G. Sei lá, o governo aumentou os gastos em 100 e isso aqui vai aumentar o produto em mil unidades monetárias. Por quê? Lembra, tem o efeito multiplicador. Qual é a ideia disso? Se o governo aumenta os gastos em 100, alguém recebe 100 como renda, vai gastar, por exemplo, 90. Seja em consumo, propensão marginal a consumir, seja em investimento. Sensibilidade ao investimento em relação à renda. Mas aí, consequentemente, alguém vai gastar 90 em algum outro lugar. Alguém recebe esses 90, vai gastar 90% disso. 81 em outro lugar. Multiplicador de gastos. É o que está colocado aqui. É possível você calcular o efeito sobre o produto utilizando o modelo ISLM dessa forma simplista? Tipo, se o multiplicador for igual a 10, ao expandir o gasto do governo em 100, a variação do produto vai ser mil? Cuidado. Na maioria das vezes, você vai errar. Sabe por quê? Porque quando você faz delta G vezes o multiplicador, você está calculando qual a variação do produto dada a mesma taxa de juros. O que você está calculando, na verdade, é essa distância aqui, horizontal. Porque repara o seguinte, se a taxa de juros subir, o investimento cai. E aí a variação do produto não vai ser de mil unidades monetárias, vai ser menor do que isso. Essa queda no produto por conta da elevação da taxa de juros que ocorreu após a expansão fiscal, ocasionada pela expansão fiscal, isso aqui é o que a gente chama de efeito crowding out. Por que foi dado o nome de crowding out a isso aqui? A ideia original é lá do Milton Friedman. A exposição dele sobre isso é fundamentalmente a seguinte. uma expansão fiscal ao pressionar a taxa de juros para cima expulsa o investimento privado. Daí ele tem utilizado o termo crowding out. Bota para fora ali o investimento privado da economia. Essa é a questão. O que seria aqui o efeito crowding out? É isso aqui. Ou seja, essa distância entre Y' e Y1. Qual seria a variação do produto se a taxa de juros não subisse? Y0 até Y'. Mas a taxa de juros subiu. Isso reduz o investimento e minimiza a variação do produto. Enquanto Y' menos Y1 é o efeito crowding out. Beleza? Agora repara. Então você nunca pode usar o multiplicador aqui, delta G vezes o multiplicador. Cuidado. Nunca. Sempre. Em geral é um problema esse negócio. Repara. Todas as vezes que você estiver trabalhando com o modelo ISLM e um deslocamento da curva IS não alterar a taxa de juros, você pode fazer o cálculo por aqui. Tá, mas quando você teria um deslocamento não afetando a taxa de juros? Exigem casos. Vamos lembrar? Olha só. Observe que a gente pode calcular a variação da renda após um aumento do gasto de governo, ou seja, por conta do deslocamento da curva ISLM fazendo delta G vezes o multiplicador. Desde que a curva LM, está vendo? Ela fosse horizontal. Que a taxa de juros não subisse após a expansão fiscal. Aí eu podia fazer o cálculo daquele jeito ali. Isso é o menor problema. Se a curva LM for positivamente inclinada, não, não, não. Faz não, tá? Ou seja, a taxa de juros subir, não. Então, vamos lá. Consequentemente, quais são os casos em que eu poderia fazer isso? Enfim, em que a expansão fiscal não eleva a taxa de juros. Primeiro, se o Banco Central decidir fixar a taxa de juros. Segundo caso, quando você está na armadilha da liquidez que a gente vai ver a seguir. Pois no caso da armadilha da liquidez por uma questão específica que a gente vai ver a curva LM horizontal. Então, o cara diz para você, supõe o modelo ISLM e estamos na armadilha da liquidez. Opa! Então, qual vai ser a variação no produto se eu aumentar o gasto do governo em 100 quando o multiplicador é 10? Mil. Acabou. Vou perder meu tempo igualando ISLM. Pelo amor de Deus. Percebi esse tipo de coisa. E um terceiro caso é quando você tem a economia aberta com perfeita mobilidade de capitais. Lembra? Porque a taxa de juros doméstica vai ser sempre igual à taxa de juros externa e expectativa de desvalorização e grau de risco. Ao deslocar a curva IS e fazer uma política fiscal expansionista a taxa de juros doméstica não se mexe. Então, a regra aqui é se ao utilizar a política fiscal expansionista deslocar a curva IS e a taxa de juros mudar não dá para calcular a variação do produto desse jeito. Se a taxa de juros ficar constante por qualquer razão e aqui eu estou te dando três pode fazer isso. Agora, se a taxa de juros mudar aí consequentemente qual é a questão? Qual vai ser a variação do produto? Delta G vezes o multiplicador menos o que você vai perder por conta da queda no investimento associado ao aumento da taxa de juros que eu vou fazer o que eu vou fazer em alta. Se você for escrever a FIES algebricamente o que a gente vai fazer aqui na prática é o seguinte conforme a taxa de juros sobe isso aqui afeta o investimento na medida I1 que é a sensibilidade do investimento à taxa de juros por exemplo digamos que a taxa de juros suba um ponto percentual e a sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros é mil então o investimento vai cair em mil unidades se o multiplicador for igual a dois você vai reduzir o produto em dois mil está vendo? Que beleza então na verdade é esse efeito positivo sobre o produto menos esse efeito aqui que seria o dinheiro o efeito líquido é a diferença entre as duas coisas beleza então consequentemente está lá e repara por que eu escrevi dessa forma? como a princípio eu não sei qual é o impacto sobre a taxa de juros consequentemente eu estou escrevendo aqui de maneira genérica e se você quiser calcular no braço o efeito crowding out sabe o que você vai fazer vamos lá primeiro calcule o que você tem aqui delta G vezes o multiplicador qual seria a variação do produto se a taxa de juros não subisse depois o que você faz? bota o gasto do governo maior na curva IS você vai ter uma nova curva IS pega a nova curva IS igual a LN aí calcula esse ponto aqui e aí depois você faz essa diferença e aí consequentemente você vai ter o efeito crowding out vai saber quanto a taxa de juros subiu enfim não tem adivinhação é uma hora que a gente precisa botar a mão na massa e calcular outra ajuste instantâneo no mercado monetário de vez em quando a PEC cobra isso aqui porque olha só o que a gente está fazendo talvez vocês não tenham notado eu gosto sempre de voltar porque as coisas funcionam ninguém acorda um determinado dia e diz assim hoje vou fazer tudo sobre esse assunto partindo do zero não, não é assim que o negócio funciona mudanças marginais vão acontecer então alguém foi lá confeccionou o modelo ISLM e olha como é que ele está funcionando até aqui eu estava em equilíbrio com essa taxa de juros e esse nível de renda aí o governo aumentou o gasto eu vim para um novo equilíbrio depois que várias variáveis foram se alterando aí ó a renda aumentou aí isso aumentou o consumo das famílias excesso de demanda por moeda pressionou a taxa de juros para cima e eu acabei convergindo para um novo equilíbrio com essa taxa de juros e esse nível de renda ou seja eu tirei uma fotografia da economia ela estava aqui e aí um ano depois ou seis meses ou três não sei nem quanto tempo demorou isso eu tirei uma outra fotografia e a economia estava aqui o que aconteceu até chegar aqui eu não sei se eu tivesse uma filmadora eu ia acompanhando ali quadro a quadro esse negócio é o que a gente vai tentar de alguma maneira fazer aqui e utilizando uma hipótese que é bem razoável o mercado monetário ou mercado de ativos em gerais mercado monetário mercado de câmbio eles se ajustam instantaneamente já o mercado de bens não ele é lento no ajuste pô peraí Assunção o que você está querendo dizer com isso o que eu estou querendo dizer com isso pura e simplesmente é o seguinte quando o Banco Central reduz a taxa de juros quantos minutos demora para a economia se aquecer que minutos Assunção pode demorar meses a questão é essa vai acontecendo bem devagar é um mercado que ajusta lentamente taxa de juros cai aí a demanda vai aumentando aí as firmas vão produzindo mais enfim isso pode demorar meses a questão é essa em geral demora tem uma defasagem considerável enfim agora quando você olha para o mercado monetário pensa no seguinte quando o Banco Central vai decidir qual é a nova taxa de juros o que acontece o mercado fechou ele decide por uma nova taxa de juros quando abre o mercado no outro dia onde é que está a taxa de juros já está nesse valor novo é na hora é instantâneo se aumentar a demanda por moeda estrangeira o preço sobe quando? daqui a 15 dias? não agora já instantaneamente quando você abre lá sei lá mercado acionário olha o preço da ação da Petrobras aumentou a oferta alguém vai vender ou seja o preço cai fica lá o tempo todo se mexendo o negócio é rápido então no caso o mercado monetário é de se imaginar que o ajuste seja instantâneo quando o Banco Central faz política monetária ele consegue mexer na taxa de juros na mesma hora agora demora para o mercado de bens reagir para a produção aumentar para a taxa de desemprego diminuir isso demora a questão é essa então vamos fazer esse tipo de consideração isso vai nos levar a ideia de que uma política monetária contracionista agora utilizando a hipótese que o mercado monetário se ajusta instantaneamente o mercado de bens é lento no ajuste isso aqui vai gerar o que a gente chama de overshooting ultrapassagem por cima do equilíbrio da taxa de juros que depois você pode pensar nisso em termos de taxa de câmbio vocês já devem ter escutado como vocês vão fazer prova da ANPEC vamos lá 1999 dia 14 de janeiro depois de um bom período de administração de taxa de câmbio período conhecido ali com o plano real no dia 14 de janeiro de 1999 o Brau deixou a taxa de câmbio do Pa pego os jornais do dia 15, 16, 17, 18, 19 20 de janeiro o termo que você mais vai encontrar ali é overshooting da taxa de câmbio alguém querendo justificar o seguinte a taxa de câmbio deu um pulo subiu muito mas depois ela vai voltar ela vai ultrapassar o seu valor de equilíbrio por cima foi exatamente o que aconteceu ela foi a 2,17 e depois fechou o ano em 1,84 teve um overshooting da taxa de câmbio ah, por que isso aconteceu? porque alguma variável ali estava rígida e nesse caso era o nível de preços porque a taxa real de câmbio lembra? é a taxa nominal multiplicada pelo nível de preço externo e dividida pelo nível de preço doméstico o overshooting da taxa de câmbio aqui a gente vai fazer o overshooting da taxa de juros olha que beleza então, repara então, estamos assumindo uma hipótese que é bastante realista ou seja, o mercado de bens é lento no ajuste o mercado monetário é rapidinho no ajuste assim como o mercado de câmbio o mercado de ativos em geral ativos financeiros então, vamos agora repensar o que a gente fez digamos que o Banco Central faça uma política monetária contracionista então, consequentemente o presidente do Banco Central olha e fala assim caramba, estou preocupado a inflação está começando a subir consequentemente vou elevar a taxa de juros com isso ou seja, combater a inflação ah, mas isso vai desaquecer a economia eu sei mas é o custo do combate à inflação enfim então, consequentemente o Banco Central decide elevar a taxa de juros ah, qual é o instrumento que ele pode utilizar? de novo, open market mais simples para a gente isso aqui não é uma aula só sobre mercado monetário então, vamos pegar um instrumento ali mais fácil de ser pensado mais fácil de ser utilizado então, o Banco Central vai lá e eleva a taxa de juros fazendo o que? utilizando o open market para isso, o que ele vai ter que fazer? né o Banco Central vai ao mercado compra ou vende títulos ah, pelo amor de Deus não vamos trocar essas coisas até porque já já vou fazer uma observação importante sobre isso para elevar a taxa de juros você precisa tirar a moeda de circulação consequentemente o Banco Central vai lá e vende títulos o Banco Central vai ao mercado vende títulos consequentemente quem compra esses títulos paga o Banco Central em dinheiro o Banco Central tira a moeda de circulação consequentemente a curva LM vai ser deslocada para cima redução da oferta monetária o que acontece quando você reduz a oferta monetária? menor liquidez a taxa de juros sobe mas quanto tempo demora? instantâneo pá subiu a taxa de juros agora repara conforme a taxa de juros sobe será que no mesmo dia o nível de atividade econômica diminui? não não é assim agora dada essa taxa de juros maior em linha ao longo do tempo a demanda agregada vai caindo e as firmas vão reduzindo o nível de produção conforme a produção vai diminuindo ou renda a redução da renda vai reduzindo a demanda por moeda e consequentemente empurrando a taxa de juros para baixo até que você converja para o equilíbrio final está vendo? mas repara antes de você chegar nessa taxa de juros de equilíbrio depois do corte da oferta monetária repara que a taxa de juros ultrapassou o valor de equilíbrio por cima teve um overshooting da taxa de câmbio ah que beleza você pode na verdade enxergar isso melhor assim desenhando os gráficos com as trajetórias temporais olha qual era a oferta monetária 100 aí o banco central cortou a oferta monetária de uma vez só está vendo? para 50 e manteve ela ali fixa em 50 ao longo do tempo mas quando isso aconteceu a taxa de juros ficou a oferta monetária a taxa de juros deu um bico para cima na mesma hora foi lá e linha só conforme a taxa de juros sobe ao longo do tempo a economia foi se desaquecendo aí a demanda por moeda foi diminuindo e a taxa de juros acabou cedendo um pouco por que você não foi direto para esse equilíbrio com essa taxa de juros? porque o mercado de bens demorou para se ajustar ele é lento no ajuste agora eu estou imaginando isso aqui e por isso você teve overshooting da taxa de juros por que? porque o investimento na verdade ele foi caindo aos poucos porque o produto foi diminuindo aos poucos não foi só de uma vez e geralmente é o que acontece quando você olha para esses modelos mais modernos até de banco central DSGE uma coisa que é muito importante que você extrai desses modelos são as trajetórias temporais das variáveis o banco central decidiu elevar a taxa de juros isso vai reduzir o nível de atividade econômica eu sei isso tem efeito sobre a inflação eu sei mas quanto tempo demora para essas variáveis se mexerem? eu quero ter uma ideia não pode ser ou seja faz ou seja e espera para ver o que vai acontecer não eu preciso ter algum modelo que mais ou menos me dê alguma ideia quanto tempo demora para isso aqui acontecer qual vai ser a trajetória da taxa de inflação qual vai ser a trajetória do produto enfim esse DSGE eles fazem entre outras coisas são várias mas entre outras coisas isso tem as trajetórias ali das variáveis enfim então olha só conforme eu tinha dito para vocês essa é a primeira parte da história o que a gente fez? o basicão do modelo ISLM ou seja o que é a curva ISLM o que é a curva ISLM quais são as relações que a gente tem você pode até imaginar tem alguma coisa tudo que é importante pode ter certeza disso ou seja eu já estou bem velhinho comecei a dar aula cedo entendeu então já cansei de fazer esse negócio aqui e eu vejo depois quando eu aplico prova onde é que as pessoas estão errando e eu sei exatamente por quê porque alguma coisa lá atrás ela não entendeu direito e aí a gente veio aqui para trabalhar com o modelo ISLM primeiro a gente trabalhou com o modelo ISLM basicão standard curva LM positivamente inclinada curva IS negativamente inclinada aí eu vou fazer o intervalo agora enfim todo mundo vai beber uma aguinha vai mandar umas dúvidas vai responder algumas perguntas aqui quem sabe enfim e depois a gente vai começar a sofisticar isso aqui tá agora eu estou preocupado com coisas do tipo se o banco central eleva a oferta monetária isso aumenta o produto já vi sobre quais condições a maioria maior me explica quais os fatores que fazem com que a política monetária seja mais efetiva para aumentar o produto eu quero resposta e a política fiscal quando ela vai ser mais efetiva então essas certamente são as questões mais difíceis do modelo ISLM você compreender ou seja isso aqui aí eu vou fazer algebricamente e também vou explicar para vocês qual é a intuição que está por trás de toda essa história aqui depois vou construir a curva de demanda agregada e depois vamos lá para as observações finais conforme eu comentei com vocês tá legal então vamos fazer aquele intervalinho de 10 minutos eu começo na verdade a ensinar qualquer coisa repara modelo ISLM sai da obra do Keynes de 1936 ou seja isso aqui foi confeccionado em 1937 e consequentemente o que a gente está fazendo aqui o tempo todo é o Banco Central controla a oferta monetária essa é a variável exógena esse é um instrumento isso aqui é extremamente útil para aprendizagem porque repara a partir do momento que o Banco Central controla a oferta monetária toda vez que o Banco Central decide para aumentar ou reduzir a oferta monetária você observa o efeito sobre o preço que é a taxa de juros do Banco Central mudar a quantidade o estoque monetário agora como você bem disse quando você olha para o procedimento operacional de todos os bancos centrais nos dias de hoje eles controlam o que? a oferta monetária ou a taxa de juros? a taxa de juros qual é a ideia que está por trás disso? sempre gosto de explicar isso da seguinte maneira repara se eu perguntasse para você ou para qualquer outra pessoa que esteja assistindo essa aula qual é a oferta monetária no Brasil? valor do N1 papel, moeda e poder do público mas depósito à vista eu duvido que alguém me responda isso se você me perguntar eu não sei te responder eu ia ter que entrar no site do Banco Central procurar e observar qual é o valor da oferta monetária hoje no Brasil eu não sei agora se eu perguntasse para você qual é a taxa de juros? você ia me dizer podia até não acertar ali direitinho 2,5 2,75 alguma coisa mas você ia ficar próximo sabe o que essas respostas indicam? que as pessoas tomam decisões olhando para a taxa de juros e não para a oferta monetária então faz muito mais sentido que o Banco Central dê estabilidade a taxa de juros e não a oferta monetária você vê a gente nem sabe qual é a oferta monetária essa questão agora quando a taxa de juros muda as pessoas mudam a demanda por moeda ou seja compram câmbio vendem câmbio fazem um monte de coisa diferente então é óbvio que é mais razoável que o Banco Central então controle a taxa de juros aí você vai dizer então você não precisaria de uma reformulação da teoria essa reformulação já foi feita ou seja eu posso trabalhar no modelo ISLM se eu quiser fixando a taxa de juros e sim quer ver? vou mostrar uma coisa aqui para você aqui ó o governo aumentou o gasto e aí consequentemente aumenta a demanda agregada aumenta o produto você eleva a demanda por moeda pressiona a taxa de juros para cima se o Banco Central quisesse manter a mesma taxa de juros bastaria ele fazer o que? como a demanda por moeda aumentou por exemplo em 100 ele responderia aumentando a oferta monetária em 100 ou seja deslocaria a curva LM para cá e com isso ele conseguiria exercer controle sobre a taxa de juros diga-se de passagem nos dias de hoje é exatamente o que o Banco Central faz agora ele tem critérios para fazer isso aqui vocês já devem ter escutado falar em regra de Taylor ou alguma regra de juros regra de Taylor é uma em particular ou seja o Banco Central fixa uma determinada taxa de juros levando em consideração fundamentalmente dois critérios se a economia está aquecida ou não se o produto é diferente do produto potencial e também se a taxa de inflação está se desviando do objetivo do Banco Central ou não e com isso ele vai fixando a taxa de juros a cada momento olhando para o desvio do produto real em relação ao potencial e da inflação relativamente a meta atribuída lá pelo Banco Central então consequentemente isso é uma coisa que já foi feita já foi incorporada agora é sempre bom começar com o ISLM cru desse jeito para depois na verdade colocar essas coisas mais modernas aqui em cima veja por exemplo minha aula sobre regra de Taylor modelo dinâmico que tem no livro do Menkio ou seja aí você vai ver como trabalhar com esse tipo de coisa direitinho mas você está certo é isso aí mesmo vamos lá então para mais uma pergunta agora do Guilherme Ribeiro professor existem efeitos que podem não deslocar as curvas de SLM mas sim alterar o coeficiente anular das curvas se for possível os efeitos para o equilíbrio são os mesmos vamos lá é exatamente essa questão que a gente vai ver aqui você vai dizer por que olha só se você por exemplo alterar a propensão marginal a consumir você vai mudar a inclinação da curva S se você alterar a sensibilidade do investimento em relação a taxa de juros você vai alterar a inclinação da curva S nesses dois casos que eu citei ela vai ficar mais achatada mais plana como a gente vai ver aqui e nesse caso quando a taxa de juros cair a variação do produto vai ser maior seja que o multiplicador ficou maior com a maior propensão marginal a consumir seja que o investimento aumentou mais porque ele é mais sensível em relação a taxa de juros então quando você altera esses parâmetros de sensibilidade sensibilidade do investimento a taxa de juros propensão marginal a consumir sensibilidade da demanda por moeda em relação a renda em relação a taxa de juros você altera as inclinações das curvas de SLM é isso que vai aparecer aqui para a gente e consequentemente você altera a potência das políticas fiscal e monetária a gente vai ver que essa alteração que você está pensando então ela vai fazer com que seja a política monetária seja a política fiscal seja o mesmo aumento do gasto do governo de 100 ou o mesmo aumento da oferta monetária de 100 isso implique numa variação do produto maior ou menor é a principal questão então do equilíbrio em si a regra continua sendo a mesma ou seja se houver excesso de demanda sobre a oferta no mercado de bens a produção aumenta se houver excesso de demanda monetária do mercado monetário a taxa de juros sobe então os critérios de convergência para o equilíbrio continuam sendo os mesmos agora o efeito que você vai ter sobre o produto quando você desloca a curva S ou desloca a curva LM com a mudança desses parâmetros de sensibilidade é isso que vai ficar diferente e foi bom você ter feito essa pergunta exatamente agora porque é exatamente o que a gente vai ver aqui eu vou mostrar isso para vocês exatamente nessa parte ok então cinco minutinhos vocês vão estar vendo isso aqui de maneira mais formalizada e organizada então professor a gente agora acabou de fazer a parte das perguntas agora o professor vai dar sequência a aula aumentaria mais o produto seria mais eficaz para aumentar o produto a gente vai ver que isso depende da sensibilidade do investimento em relação a taxa de juros nesse caso que eu estou citando depende do tamanho do efeito multiplicador e depende também da sensibilidade da demanda é isso que a gente vai ter que incorporar na nossa análise agora e reparem como vocês vão ver não dá para ficar decorando essas coisas tem uma hora que vai começar a trocar tudo você precisa entender qual é a argumentação que a gente vai utilizar aqui qual é a ideia que está por trás do que a gente está fazendo vamos lá eficácia relativa das políticas monetária e fiscal dependendo das inclinações das curvas ISLM que dependem exatamente ou seja daqueles parâmetros de sensibilidade as políticas monetária e fiscal elas podem ser mais eficazes ou menos eficazes eu estou me referindo aqui a esse termo eficácia ou seja no sentido de qual o impacto sobre o produto tipo o Banco Central aumenta a oferta monetária em 100 você vai aumentar o produto em 200, 300 ou 400 se aumentar em 400 é porque a política monetária foi mais eficaz então consequentemente é nesse sentido olhando o que vai acontecer com o produto repara que a gente vai estar trabalhando com o conceito de eficácia relativa nada é grande ou pequeno a não ser por comparação então uma coisa que vocês vão ver aqui é o seguinte quando a política monetária for mais eficaz para alterar o produto é mais eficaz relativamente à política fiscal comparativamente à política fiscal e vice-versa o único caso em que a política monetária e a política fiscal vão se tornar mais eficaz ou seja ambas é quanto maior o tamanho do efeito multiplicador em todos os outros casos mais eficácia para a política monetária menos eficácia para a política fiscal e vice-versa agora repara por que eu estou concluindo essas coisas e dizendo para vocês eu já fiz isso aqui pelo menos umas 1500 vezes então conheço esses resultados lá no final de cabeça só que agora eu tenho que mostrar esses resultados para vocês explicar isso direito então vamos lá nos casos que a política monetária for mais eficaz mas a política fiscal será menos eficaz relativamente nos casos em que a política fiscal for mais eficaz a política monetária vai ser menos eficaz relativamente a não ser em um único caso que é o tamanho do multiplicador por isso que eu coloquei aqui em negrito ou seja quanto maior o efeito multiplicador maior a eficácia da política fiscal e também vai ser maior a eficácia da política monetária então consequentemente é o único caso agora a questão aqui é a seguinte como é que eu vou descobrir quais são todos os fatores que afetam a eficácia das políticas monetárias e fiscal já tendo ideia de que isso vai depender das inclinações das curvas ISLM tipo se a taxa de juros cai e a curva IS for muito achatada uma pequena queda na taxa de juros vai aumentar muito o produto então preciso descobrir o que? quais são os fatores que tornam a curva IS mais achatada economicamente falando o problema disso sabe qual é o ser humano é criativo quando você faz uma pergunta muito aberta quais são os fatores que fazem com que gente provavelmente a pessoa que vai te responder essa pergunta se não tiver muita técnica uma técnica muito apurada ela vai ficar umas 12 horas falando no seu ouvido sobre diversas coisas e vai misturar tudo né então sabe qual é a melhor maneira de responder essas perguntas a gente vai ver que isso vai depender fundamentalmente das inclinações das curvas ISLM então para não ficar falando sobre coisas que não tem nada a ver com isso sabe o que a gente faz? escreve a curva IS olha para o coeficiente angular e vê de que depende o coeficiente angular depende disso e disso tá bom então esses são os dois fatores eu tenho que concentrar a minha explicação nisso aqui esquece o resto tá e é isso que a gente vai fazer né então consequentemente a álgebra das curvas ISLM né nos ajudará a compreender esse ponto toda essa conversinha aqui então vamos lá álgebra da curva IS depois que você faz isso uma vez você nunca mais esquece sabe por quê? só tem um jeito de fazer isso aqui olha só o que é a curva IS? ela mostra equilíbrio no mercado de bens tá bom então oferta igual a demanda tá então bota o produto aqui oferta e bota a demanda do outro lado escreve a demanda olha lá consumo C0 mais C1 Y menos T a função consumo depois mais I0 menos I1 I mais I2 Y a função investimento depois mais G tá agora o que você tem que fazer para calcular o produto de equilíbrio? isola Y então repara tem uma questão algébrica aqui que aí vocês precisam se acostumar tem várias questões algébricas que vocês tem que resolver na prova da ANPEC tá e mesmo em qualquer prova de concurso aparece isso aqui né então consequentemente oferta igual a demanda a partir daqui é só conta é só partir para a brutalidade vou isolar o Y onde é que eu tenho o Y aqui se é um Y vou passar para cá com sinal negativo tem um Y vou passar para cá com sinal negativo depois eu interpreto primeiro eu preciso fazer a conta se eu errar na conta vai dar tudo errado então consequentemente tem ali o investimento autônomo sensibilidade do investimento à taxa de juros sensibilidade do investimento à renda que a gente viu lá atrás agora eu vou isolar o Y então C1Y passei para o outro lado com sinal negativo e 2Y passei para cá com sinal negativo agora eu vou colocar o Y em evidência e aí consequentemente colocando o Y em evidência eu vou ter Y que multiplica 1 menos C1 menos I2 tá vendo? então consequentemente aqui coloquei o Y em evidência agora o que eu tenho que fazer para deixar o Y sozinho passo 1 menos C1 menos I2 para o outro lado dividindo todo mundo podia botar uma barrinha aqui e dividir todo mundo de uma única vez mas primeiro como eu quero interpretar eu vou fazer tudo separadinho C0 dividido por isso C1T dividido por isso I0 dividido por isso vou botar termo a termo aqui então consequentemente fiz tá vendo? consequentemente C0 dividido por 1 menos C1 menos I2 menos C1 dividido por 1 menos C1 menos I2 vezes T todos os termos separadinhos para vocês notarem aqui o seguinte isto aqui é uma curva IS relação entre produto e taxa de juros e agora eu posso observar o efeito sobre o produto dado uma alteração em qualquer coisa que eu queira aqui olha que beleza nunca mais vão ter esse tipo de dúvida olha só qual é o coeficiente angular? não é uma relação entre taxa de juros e produto? tá a taxa de juros tá aqui né? então consequentemente isso aqui é o valor do coeficiente angular de que depende do coeficiente angular da curva IS ou a inclinação da curva IS e um sensibilidade do investimento em relação a taxa de juros e depois do tamanho do multiplicador ah então a inclinação da curva IS depende do tamanho do multiplicador e da sensibilidade do investimento em relação a taxa de juros é esquece o resto né? agora vamos lá fatores que deslocam a curva IS para a direita ou para a esquerda deslocam a curva IS tá tudo isso aqui é o coeficiente linear da curva IS tá vendo? e exatamente como a gente viu um aumento em C0 consumo autônomo ou uma redução na tributação ou um aumento no investimento autônomo ou um aumento no gasto do governo deslocam a curva IS para a direita olha que beleza tá vendo? então consequentemente já estou começando a entender como é que esse negócio aqui funciona né? já vai ficar mais difícil me enganar então vamos lá observações importantes os multiplicadores lembra? para que que eles servem aqui? opa ou seja dado o aumento do gasto do governo em 100 o produto pode aumentar em 1000 por exemplo se o multiplicador for igual a 10 por exemplo imagine que a propensão marginal a consumir seja 0,8 tá? e a sensibilidade do investimento à renda seja 0,1 1 menos 0,9 0,1 1 sobre 0,1 dá 10 se eu aumentar o gasto do governo em 100 o produto vai aumentar em 1000 né? então temos aqui os efeitos multiplicadores tá? e o efeito multiplicador ele vai ser maior quanto maior a propensão marginal a consumir e também quanto maior a sensibilidade do investimento em relação à renda né? e é claro que né? consequentemente como eu já disse pra vocês fatores que deslocam a curva é C0 e 0 G né? ou seja IT no caso a C3 é tributação corte na tributação aumenta a renda disponível aumenta o consumo consequentemente a demanda agregada consequentemente o produto né? variação na taxa de juros provoca uma variação maior sobre o nível de renda a gente vai ver vou desenhar aqui pra vocês verem quanto mais achatada for a curva depois que desenha você vê fala cara não esqueça isso aqui nunca mais na minha vida tá? e essa inclinação ela ficar menos inclinada nesse caso mais achatada depende de que vai acontecer quanto maior for a sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros e maior for o efeito multiplicador e o efeito multiplicador é maior quanto maior a propensão marginal a consumir e quanto maior a sensibilidade do investimento em relação à renda tá vendo? olha quantas perguntas o cara pode fazer prova da Ampec verdadeira ou falsa a política monetária vai ser mais eficaz porque torna a curva IS mais achatada quanto maior a sensibilidade do investimento em relação à renda verdadeiro ai que eu vou errar isso quanto maior a propensão marginal a consumir verdadeiro que torna o efeito multiplicador maior a curva IS vai ser mais achatada então quando a taxa de juros cair a variação do produto vai ser maior é isso mesmo então consequentemente vamos ver com o desenho é sempre bom quando alguém olha desenhar não estou entendendo desenhar então repara botei duas curvas IS aqui uma muito inclinada e uma bem mais achatada mais plana agora vamos lá digamos que a taxa de juros caia fiz a política monetária expansionista a taxa de juros caiu de I para I1 quando a taxa de juros caiu olha qual foi a variação do produto agora olha para outra curva IS quando a taxa de juros caiu na mesma medida fiz a mesma política monetária a taxa de juros caiu de I0 ali para I1 olha qual foi a variação do produto muito maior o produto que aumenta mais com a mesma queda na taxa de juros porque aqui o investimento é mais sensível a taxa de juros ou seja isso é uma relação de comportamento não importa por qual razão as pessoas aqui as firmas as empresas elas respondem de uma outra forma a uma queda na taxa de juros aqueles parâmetros são relações comportamentais aqui quando a taxa de juros cai as pessoas aumentam muito o investimento por alguma razão específica que está na cabeça delas e consequentemente a variação do produto vai ser grande agora também aconteceria a mesma coisa simplesmente pelo fato do multiplicador ser grande taxa de juros caiu o investimento aumentou em 100 se o multiplicador for 2 o produto cresce em 200 se for 3 cresce em 300 se for 4 cresce em 400 o que vimos aqui? a curva IS vai ser mais achatada quanto maior o efeito multiplicador e quanto maior a sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros e esses fatores tornam a política monetária mais eficaz para aumentar o produto nunca mais vai rar isso na vida a política monetária é mais eficaz quando? quando a curva IS é mais achatada mas o que significa isso economicamente? o investimento é mais sensível à taxa de juros e ou o efeito multiplicador é maior beleza então está aqui aqui é menor sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros menor multiplicador aqui é maior sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros maior multiplicador que coisa então vamos lá agora note também e aí vem o último ponto sobre isso que a variação do produto também seria maior caso a mesma política monetária reduzisse mais a taxa de juros por exemplo aqui a alféria monetária reduziu a taxa de juros de 10 para 5 mas se a taxa de juros cair para 4 ao invés de 5 a variação do produto seria maior então quanto maior for a queda na taxa de juros após o aumento da oferta monetária é claro que a variação do produto vai ser maior então a gente também tem que pensar no seguinte o último ponto aqui quando o Banco Central aumenta a oferta monetária sob quais condições a taxa de juros cai mais acentuadamente isso vai depender da sensibilidade da demanda por moeda relativamente à taxa de juros que não é inclinação da Corriesse e aqui é intuitivo o negócio olha só oferta monetária é igual a demanda o mercado tem equilíbrio aí você aumentou a oferta monetária o que acontece você tem um excesso de oferta sobre a demanda enquanto você tem excesso de oferta sobre a demanda a taxa de juros está caindo quando é que ela para de cair conforme a taxa de juros vai caindo a demanda por moeda aumenta até reequilibrar o mercado monetário se a sensibilidade da demanda por moeda a taxa de juros for muito baixa pequenininha a taxa de juros vai ter que cair muito para a demanda por moeda aumentar e reequilibrar o mercado monetário então olha só o aumento da oferta monetária caso a sensibilidade da demanda por moeda a taxa de juros seja baixa vai reduzir muito a taxa de juros ela não ia cair para cá ia cair para cá por exemplo e consequentemente a variação do produto seria maior agora eu já sei todos os fatores que fazem com que a política monetária seja mais eficaz vamos resumir essa história então política monetária olha lá o que a gente está fazendo aqui o Banco Central aumentou a oferta monetária em termos nominais com preços rígidos a oferta real de moeda aumenta aí você vai ter um excesso de liquidez não é isso? a oferta de moeda maior que a demanda por moeda bom quando os agentes econômicos ficam com excesso de liquidez o que eles fazem? jogam dinheiro fora? não, eu não faço isso eu compro títulos se eu acho que estou com muita liquidez não quero andar com mil na carteira eu compro títulos sei lá vou jogar dinheiro fora aumenta a demanda por títulos quando você aumenta a demanda por títulos o preço dos títulos sobe a queda na taxa de juros como a gente viu aumenta o investimento pelo multiplicador aumenta a demanda agregada e o produto beleza? agora a gente tem um esquema completo agora por que a economia volta para o equilíbrio? porque a queda na taxa de juros você já aumentou a oferta monetária tem o excesso de oferta monetária mas a taxa de juros cai isso eleva a demanda por moeda até que eu retorne ao equilíbrio isso aqui é um modelo de equilíbrio lembra sempre disso então está todo o esquema aqui onde as pessoas geralmente têm dúvida depois que a gente fez nesse pedaço que eu não comentei com vocês peraí como? aumenta a oferta monetária vai aumentar a demanda por títulos aumento da demanda por títulos eleva o preço dos títulos e isso reduz a taxa de juros nossa função estava tão bom quando você fazia somente aumenta a oferta monetária a taxa de juros cai dava esse pulo esquecia esse miolo aqui vamos ver o que isso significa enfim vocês vão ver que vai ser importante para o caso conhecido com uma armadilha da liquidez por exemplo a gente vai precisar muito disso aqui então olha só tudo que eu disse está aqui por isso que eu disse para vocês que eu coloquei muito texto aqui repara eu sei quão rápido eu falo eu vou falando as coisas tem uma hora que depois você tem que sentar com calma ler de novo enfim faz parte as pessoas não aprendem tudo de uma única vez então vamos lá relação entre o preço dos títulos e o seu rendimento que é a taxa de juros que é o que eu acabei de fazer aqui por que quando a oferta monetária aumenta aumenta a demanda por títulos aumenta a demanda por títulos aumenta o preço dos títulos isso reduz a taxa de juros olha só qual é a questão o que é a taxa de juros é o rendimento como é que você calcula a taxa de juros e como é que você associa isso ao título digamos que você compre um título com valor de face igual a 100 é o VF aqui é quanto o título te paga no vencimento daqui a um mês por quanto você compraria um título que te paga 100 daqui a um mês hoje por 100 eu não compro porque o rendimento vai ser zero pago 100 recebo 100 qual é a graça disso vou ter que comprar por um preço menor que 100 com desconto então digamos que o preço do título PB seja 95 B aqui é de bônus bônus então consequentemente que seja 95 então estou comprando por 95 um título que me paga 100 eu estou ganhando 5 pratas 5 em relação aos 95 que eu investi para colocar em percentual vezes 100 uma taxa de juros embutida aqui nessa operação de 5,26 agora digamos que as pessoas tenham excesso de liquidez aí elas começam a demandar títulos você acha que o banqueiro gosta de pagar juros altos ou juros mais baixos pagar mais baixos então quando aumentar a demanda por títulos todo mundo querendo comprar título o preço do título vai começar a subir 96, 97 repara se o preço do título subir para 97 que agora todo mundo quer comprar título está vendo consequentemente você vai ganhar 3 reais por cada título comprado relativamente a 97 que você aplicou ou seja uma taxa de juros de 3,09 está vendo qual é a história aqui então aumento da liquidez aumenta a demanda por títulos a demanda por títulos eleva o preço dos títulos o aumento do preço dos títulos faz com que a taxa de juros caia dado um certo valor de face existe uma relação inversa entre preço dos títulos nesse mercado e a taxa de juros essa é a conversa aqui então vamos lá agora podemos então resumir esse troço logo a política monetária seja mais eficaz relativamente a política fiscal nos seguintes casos o que a gente vê primeiro quanto mais a taxa de juros cai após a expansão monetária então quanto menor a sensibilidade da demanda por moeda a taxa de juros consequentemente maior vai ser a queda na taxa de juros após a expansão monetária então maior vai ser o efeito da política monetária depois dado uma queda na taxa de juros o investimento aumenta se ele for muito sensível a taxa de juros o produto vai aumentar muito então a variação do produto vai ser maior quanto maior a sensibilidade do investimento em relação mais achatada agora se o investimento aumentar em 100 ou 200 ou 300 ou qualquer coisa quanto maior o multiplicador maior a variação do produto correto então consequentemente quanto maior o efeito multiplicador também mais achatada e a corvia maior vai ser o efeito da política monetária sobre o produto então os fatores que fazem com que a política monetária seja mais eficaz para alterar o produto beleza resolvido o nosso problema agora vamos ver a eficácia da política fiscal e aí ela depende crucialmente da inclinação da LN por quê? olha só quando você usa a política fiscal desloca a curva IES para a direita a taxa de juros sobe se a LN for muito inclinada a taxa de juros vai subir muito o efeito crowning out vai ser grande a variação do produto vai ser pequena se a curva IES for muito achatada a taxa de juros vai subir pouco quem é maior do produto vai ser grande então achatada a curva IES maior o efeito sobre o produto de uma expansão fiscal só resta saber o seguinte quais são os fatores economicamente falando que fazem com que a curva IES a curva LN seja mais achatada aí se eu faço essa pergunta genericamente eu vou escutar 300 respostas diferentes e a maioria delas que não tem nada a ver com o problema tem uma hora que as pessoas estão se convencendo o seguinte você precisa organizar a coisa e como é que eu vou organizar? não depende da inclinação da curva LN então que tal você escrever a curva LN e olhar para o coeficiente angular dela para não errar isso pelo amor de Deus imagina alguém vira para você e fala assim a inclinação da curva LN depende disso aqui você fala será? como é que eu vou checar? escreve a curva e olha para o coeficiente angular e vê se depende ou não depois você parte para a explicação enfim por quê? por quê depois? então vamos lá vou escrever a curva LN aqui LN mostra o que? equilíbrio no mercado monetário demanda por moeda é Y menos FI lembra? foi onde a gente começou demanda por moeda depende positivamente da renda negativamente da taxa de juros se a demanda por moeda for igual a oferta monetária consequentemente o mercado monetário vai estar em equilíbrio agora a relação LN como é que a gente desenha? taxa de juros e produto então isola o produto ou a taxa de juros como a gente está interessado em observar o efeito sobre o produto isola o produto enfim então consequentemente vamos lá vou pegar aqui a curva LN onde F é a sensibilidade da demanda por moeda taxa de juros é a sensibilidade da demanda por moeda em relação a renda vou isolar o produto então o trabalho que eu tenho aqui é esse vou pegar FI e passar para o outro lado com sinal positivo depois mando o E para lá dividindo então consequentemente é Y igual a M sobre P mais FI passo o E para lá dividindo beleza agora olha só cadê o coeficiente angular da curva LN a inclinação dela está aqui então ninguém mais engana quais são os fatores que fazem com que a curva LN seja mais ou menos inclinada sensibilidade da demanda por moeda taxa de juros sensibilidade da demanda por moeda em relação a renda acabou só esses dois o resto não tem nada a ver com isso aqui esquece então consequentemente vamos lá agora tentar entender mas agora eu já mapeei o problema eu tenho que buscar a explicação para essas duas coisas aqui então vamos lá eficácia da política fiscal quanto menor a sensibilidade da demanda por moeda taxa de juros mais inclinada será a curva LN aí você olha para ele e fala assim caramba não estou entendendo bem o que está acontecendo vamos lá quando você usa a política fiscal depois vou desenhar aqui quando você usa a política fiscal você desloca a curva S para a direita correto isso aumenta a renda correto dado o aumento da renda isso eleva a demanda por moeda se a demanda por moeda for muito sensível em relação a renda quando a renda aumentar demanda por moeda vai aumentar muito ocasionando um grande desequilíbrio no mercado monetário e aí para corrigir isso a taxa de juros vai ter que subir muito então quanto maior a sensibilidade da demanda por moeda em relação a renda maior vai ser o desequilíbrio no mercado monetário quando você deslocar a curva S para a direita e a taxa de juros então vai subir muito correto muito inclinada no efeito a política fiscal vai ser fraco agora depois usa a política fiscal expansionista isso aqui aumenta a renda aumenta a demanda por moeda então você vai ter um excesso de demanda relativamente a oferta monetária o que acontece para reequilibrar o mercado monetário a taxa de juros sobe conforme a taxa de juros sobe isso começa a reduzir a demanda por moeda até reequilibrar o mercado monetário se a sensibilidade da demanda por moeda a taxa de juros for baixa a taxa de juros vai ter que subir muito para a demanda por moeda cair e consequentemente ou seja a curva LM é muito inclinada vai gerar um grande efeito grounding out agora eu entendi o que está por trás disso olha só então quanto menor a sensibilidade da demanda por moeda em relação a taxa de juros mais inclinada vai ser a curva LM pois agora para corrigir o desequilíbrio do mercado monetário após a expansão fiscal a taxa de juros vai ter que subir muito para a demanda por moeda cair compensatoriamente e reequilibrar o mercado monetário e aí ou seja a expansão fiscal vai ter pouco impacto sobre o produto é isso que está escrito aqui de novo por que eu coloquei muito texto aqui uma coisa eu falar isso a pessoa escutar da primeira vez entendi tudo olha a primeira vez que eu escutei isso eu não entendi tudo eu sinto dizer para vocês mas não foi tão fácil assim eu tive que na verdade ficar brincando com isso aqui um monte de vezes pensando até conseguir encaixar isso agora depois quanto maior a sensibilidade da demanda por moeda em relação a renda o que está acontecendo usei a política fiscal expansionista aumenta a renda se a sensibilidade for grande a renda aumenta a demanda com um grande equilíbrio no mercado monetário para corrigir isso a taxa de juros vai ter que subir muito a variação do produto vai ser pequena então quanto maior a sensibilidade da demanda por moeda em relação a renda mais inclinada e a correlhente e com isso menos eficaz vai ser a política fiscal o que maior vai ser o efeito crowding out tem explicação para tudo então a despeito de todas as contas que você possa fazer da formalização do mecanismo gráfico tem uma hora que as pessoas vão precisar da intuição me explique como se eu fosse uma criança de 5 anos e a explicação precisa sair a questão é essa então consequentemente temos aqui esses dois casos ou seja usa a expansão fiscal a taxa de juros pode subir muito ou então ela pode subir pouco dependendo da correlhente ser muito inclinada ou pouco inclinada muito achatada agora quais são os fatores que determinam isso como a gente viu olha lá correlhente muito inclinada ou é baixa a sensibilidade da demanda por moeda em relação a taxa de juros ou é elevada a sensibilidade da demanda por moeda em relação a renda ou ambas as coisas que nota são exatamente os dois parâmetros que estão lá no coeficiente angular para você ver enfim não dá para errar na dúvida você olha agora quando é que a curva LM vai ser muito achatada então ao utilizar a política fiscal expansionista a taxa de juros sobe pouco ocasionando uma grande variação no produto quando foi elevada a sensibilidade da demanda por moeda em relação a taxa de juros ou então quando for baixa a sensibilidade da demanda por moeda em relação a renda beleza agora já sei tudo sobre esse negócio aqui finalizando o aumento do gasto do governo aumenta a demanda agregada pelo multiplicador isso aumenta a renda o aumento da renda eleva a demanda por moeda o aumento da demanda por moeda eleva a taxa de juros conforme a taxa de juros a demanda por moeda cai compensa totalmente até que eu relive o mercado monetário repara é isso que a gente está fazendo aqui aumentei o gasto do governo aumentou a demanda agregada isso aumentou o produto isso aumenta a demanda por moeda enquanto se a demanda por moeda aumentar muito porque é muito sensível a uma variação na renda eu vou ter um grande desequilíbrio no mercado monetário aí a taxa de juros vai ter que subir muito para reequilibrar o mercado monetário com o velho muito inclinado agora quando a demanda por moeda sobe o que acontece você vai ter essa demanda sobre a oferta monetária para reequilibrar o mercado monetário a taxa de juros sobe se for baixa a sensibilidade da demanda por moeda a taxa de juros a taxa de juros vai ter que subir muito para reduzir a demanda por moeda o velho muito inclinado é exatamente isso que a gente fez simplesmente utilizando o gráfico o argumento aqui você tem um esquema digamos assim tentando organizar essa história então qual é a nossa questão aqui logo a política fiscal será mais eficaz quando? quanto menor a sensibilidade da demanda por moeda em relação a renda maior a sensibilidade da demanda por moeda em relação a taxa de juros fatores que mudam a inclinação da corvelha tem uma questão intuitiva aqui empurrante se o efeito multiplicador for grande aumentar o gasto do governo em 100 a corvelha vai se deslocar muito mais para a direita então a política fiscal vai ser mais eficaz quanto maior o tamanho do multiplicador e também quando a taxa de juros sobe o investimento cai se o investimento for muito sensível a taxa de juros a taxa de juros vai subir o investimento vai cair muito o efeito a taxa de juros pior para a política fiscal então consequentemente quanto maior o efeito multiplicador mais eficaz também vai ser a política fiscal e quanto menor a sensibilidade do investimento em relação a taxa de juros lembra política fiscal expansionista eleva a taxa de juros esse é o ponto e aí se o investimento for muito sensível a taxa de juros ele vai cair muito esses são ou essas são as questões mais difíceis das pessoas compreenderem quando tratam do modelo ISLM agora entendam isso aqui economia na veia exatamente isso você usa essa argumentação aqui de alguma forma para fazer diversas coisas em economia ah deu um desequilíbrio esse preço sobe aí quando ele sobe acontece isso é a essência do pensamento econômico os preços se mexendo e como os mercados se ajustam é super importante tentar entender isso aqui bem e aí a partir daqui você consegue resolver esses exercícios de uma maneira cada vez mais veloz com cada vez mais destreza isso é super importante que são os exercícios mais difíceis que aparecem na prova da ANPEC são esses aqui sobre as eficácias agora quando você pensa em eficácia relativa agora a gente pode fazer sabe o que? ir para os casos extremos por exemplo quanto menor a sensibilidade do investimento em relação a taxa de juros pior para a política monetária imagina utiliza uma política monetária expansionista a taxa de juros cai se o investimento for pouco sensível a taxa de juros o produto vai variar pouco e se o investimento for anelástico a taxa de juros sem nenhuma elasticidade a curva IS vai ser vertical a taxa de juros cai o investimento não responde consequentemente a política monetária não vai ter efeito sobre o produto então indo para o extremo então agora vamos pensar em extremos ou seja curva IS vertical ou horizontal curva LM vertical ou horizontal tem a ver com os casos que a gente acabou de ver isso aqui é simplesmente pegar o seguinte leve essas sensibilidades ali ou seja ao extremo ou zero ou infinito e vamos ver o que acontece aqui então os casos extremos do modelo ISLM acontecem quando a curva IS é vertical horizontal ou quando a curva LM é vertical horizontal veremos que nesses casos uma das duas políticas não vai ter feito sobre o produto se você desenhar você vai perceber a gente vai fazer um pouco disso aqui então vamos lá primeiro com relação à ineficácia da política monetária o que a gente viu política monetária como é que funciona aumenta a oferta monetária taxa de juros cai aí a queda na taxa de juros aumenta o investimento e vai aumentar o produto tá mas se você aumentar a oferta monetária e a taxa de juros não cair você brecou o mecanismo de transmissão da política monetária esse é o caso que a gente vai chamar de armadilha da liquidez o aumento da oferta monetária não reduz a taxa de juros que vamos tentar entender porque um segundo caso é o seguinte você aumenta a oferta monetária não torna a armadilha da liquidez a taxa de juros vai cair só que quando ela cai o investimento não responde a isso o investimento é anelástico a taxa de juros a curva IS é vertical não vai ter efeito sobre o produto então a gente vai ver que são os dois casos de ineficácia da política monetária porque a taxa de juros não cai após o aumento da oferta monetária ou porque ela cai mas o investimento não responde a queda na taxa de juros não vamos lá então você brecou o mecanismo de transmissão da política monetária o que vai acontecer nesses dois casos aumento da oferta monetária não reduz a taxa de juros ou então a queda na taxa de juros não aumenta o investimento agora o que a gente tem que entender aqui é o seguinte por que cargas d'água o aumento da oferta monetária não reduziria a taxa de juros aí vamos pensar no nosso mecanismo de transmissão da política monetária descrito pelo Keynes o aumento da oferta monetária aumenta a demanda por títulos o aumento da demanda por títulos eleva o preço dos títulos e consequentemente reduz a taxa de juros tá mas se o banco central aumentar a oferta monetária as pessoas não comprarem títulos entesourarem na linguagem dele essa quantidade de moeda pega seu excesso de liquidez guarda debaixo do colchão por que? não quero comprar títulos agora por que? porque a taxa de juros é baixa e eu tô esperando que ela suba pra comprar títulos aí você tá vendo quebrou o mecanismo de transmissão da política monetária foi o argumento que ele utilizou hoje eu vou fazer alguns comentários sobre isso aqui então é a armadilha da liquidez olha lá suponha uma situação onde a taxa de juros é baixa sabe-se lá o que é isso entre aspas nada é alto ou baixo a não ser por comparação e existe expectativa de que ela vá subir consequentemente nesse caso segundo quem os agentes econômicos vão entesourar qualquer quantidade de moeda que lhe for dada se o banco central me der mais moeda o que eu faço? eu demando e guardo ou seja eu estou disposto a reter qualquer quantidade de moeda manual que lhe for dada mas por que você não vai comprar títulos? porque a taxa de juros é baixa e eu acho que ela tende a subir então eu vou guardar debaixo do colchão quando a taxa de juros subir eu compro títulos então mas aí você travou o mecanismo de transmissão da política monetária exato consequentemente o aumento da oferta monetária não vai aumentar a demanda por títulos nesse caso por conta desse comportamento com isso não vai investir no preço dos títulos nem na taxa de juros logo ou seja nesse caso aqui o aumento da oferta monetária não aumenta a demanda por títulos por essa razão logo não vai reduzir a taxa de juros logo não vai ter efeito sobre o investimento nem sobre o produto é o caso conhecido como armadilha da liquidez as pessoas estão dispostas a reter manualmente qualquer quantidade de moeda que lhes for dada tem um empossamento de liquidez ali entesourado debaixo do meu colchão alguma coisa assim observação é claro que nos dias de hoje não faz muito sentido esse argumento porque repara quando esse argumento foi construído em 1936 foi a publicação quer dizer antes já estava ali na cabeça do nosso amigo Keynes mas a questão que se coloca é a seguinte os títulos que eram negociados no mercado naquela época eram completamente diferentes eram consuls perpetuidades e o mercado secundário era uma coisa praticamente inexistente então você comprava um título desse carregava com esta vida fazia todo sentido se a taxa de juros é 2 eu acho que ela vai subir para 3 daqui a 2 meses eu não vou comprar agora eu espero para pegar um título com taxa de juros de 3 hoje isso não faz sentido porque na verdade eu posso comprar um ativo de curto prazo daqui a 2 meses eu vendo e compro outro título que eu quero daqui a 2 meses enfim não vou ficar com o dinheiro debaixo do colchão a questão é essa agora essa é a história da armadilha da liquidez graficamente então o que é tem uma hora que a demanda por moeda fica infinitamente elástica essa taxa de juros tida como muito baixa olha lá o banco central se aumentar a oferta monetária o que as pessoas fazem pegam o dinheiro botam no bolso guardam mas você não vai comprar títulos não então o preço do título não sobe não então a taxa de juros não cai não estou disposto a reter qualquer quantidade de moeda que me for dada enfim então a elasticidade da demanda por moeda em relação a taxa de juros é infinita então a curva LM ela fica horizontal ela não se desloca para a direita a política monetária o aumento da oferta monetária não desloca a curva LM não mexe na taxa de juros e a política monetária vai ser totalmente ineficaz para aumentar o produto é a armadilha da liquidez agora olha quanta coisa tem aqui dentro agora vamos para o outro caso esse bem mais simples digamos que você aumente a oferta monetária não tem armadilha da liquidez as pessoas compram títulos só aumenta a demanda por títulos aumenta o preço dos títulos reduz a taxa de juros a curva LM vai se deslocar como a gente viu então a taxa de juros caiu só que quando a taxa de juros cai o investimento é totalmente insensível à taxa de juros a taxa de juros cai o investimento não aumenta a variação do produto vai ser igual a zero então se o investimento for anelástico à taxa de juros não dependa de juros você teria o DLiSLM sendo representado dessa forma inclusive vamos lá curiosidade para vocês eu citei no Blanchard quando você olha para o efeito multiplicador eu coloquei ali a sensibilidade do investimento ou seja em relação à renda isso tem a ver com o modelo do acelerador para quem não viu vocês vão fazer prova da Ampec pelo amor de Deus vão ter que estudar um bocado vão acabar passando por isso ou seja a versão original é de um cara chamado Clark de 1917 o artigo original depois você teve várias incorporações aí nessa história mas era a história que é pré-quem o investimento depende da renda essa era a conversa não depende da caixa de juros é mais ou menos isso que você está fazendo aqui de alguma maneira agora é claro quando você olha para todos esses casos extremos coisas muito extremadas geralmente não são muito boas a verdade é essa vamos ser sinceros investimento anelástico a taxa de juros alguma elasticidade deve ter pode ser maior menor enfim mas são casos extremos e justamente por se tratarem de exceções são coisas bastante perguntadas agora vamos ver a ineficácia da política fiscal ou seja sobre quais condições a política fiscal vai ser ineficaz por exemplo se a curva LM for vertical você desloca a curva S o que acontece a taxa de juros sobe e o produto fica no mesmo lugar só resta entender por que nota essa é uma questão que a gente vai ter que explicar assim suponha que você use uma política fiscal expansionista e a taxa de juros suba só que a taxa de juros subiu tanto que o aumento do gasto do governo foi totalmente compensado pela queda no investimento total a variação do produto foi igual a zero mas por que isso aconteceria isso acontece num caso específico que a gente vai ver aqui a explicação para a coisa olha lá digamos que a demanda por moeda seja anelástica sem elasticidade alguma em relação a taxa de juros então você usa a política fiscal expansionista só aumenta a demanda por moeda aí a taxa de juros começa a subir quando a taxa de juros sobe isso reduz a demanda por moeda compensatoriamente não porque a demanda por moeda não depende da taxa de juros então você só vai reequilibrar o mercado monetário quando a renda voltar a ser a mesma renda que você tinha antes Y0 enquanto isso não acontecer você vai ter excesso de demanda por moeda e a taxa de juros vai continuar subindo então consequentemente isso vai fazer com que a curva LM tem que ver qual é o efeito sobre o produto ou seja por conta de uma expansão fiscal outro caso que eu vou desenhar aqui também para vocês verem é quando o investimento é infinitamente elástico a taxa de juros o desenho é quase que uma inutilidade nesse caso porque a curva não vai sair do lugar não vai acontecer nada é você pensar no seguinte quando você usa a política fiscal expansionista a taxa de juros não sobe? sobe né? agora digamos que o investimento seja infinitamente elástico a taxa de juros então quando a taxa de juros subir um pouquinho que seja o investimento na mesma hora volta e a curva S não sai do lugar é colapsada ali no mesmo lugar então desenhando aqui uma observação por moeda e lá a taxa de juros é conhecida como caso clássico não que tenha sido desenvolvido olhando para o modelo ISLM pelos economistas clássicos é que lembra para os economistas clássicos pré-quentes a demanda por moeda só existia pelo motivo transação e também precaução mas ambos funcionam da renda ou seja não existia demanda especulativa por moeda e é isso que você está fazendo aqui digamos que a demanda por moeda só dependa da renda então olha o que acontece você vai lá aumenta o gasto do governo a curva S vai se deslocar para a direita tá desequilíbrio no mercado monetário excesso de demanda em relação a oferta aí a taxa de juros começa a subir conforme a taxa de juros sobe a demanda por moeda cai não não depende da taxa de juros então ela vai continuar subindo e a demanda por moeda só vai voltar a ser igual a oferta monetária quando você convergir para o mesmo nível de renda inicial ou seja se a sensibilidade da demanda por moeda em relação a taxa de juros foi igual a zero a curva LM não vai ser muito inclina vai ter inclinação igual a zero e consequentemente você vai cair num caso que é o de crowding out total consequentemente a política fiscal não vai ter feito seu produto olha que beleza agora olha só o outro caso que eu citei para vocês é esse aqui digamos que a sensibilidade do investimento em relação a taxa de juros seja infinita aí você tenta deslocar a curva S vou deslocar a curva S aqui não sai do lugar é como se você pensasse numa coisa do tipo aumenta o gasto do governo quando a taxa de juros pensar em subir subir um pouquinho que seja o investimento na mesma hora desaba e ela volta para o mesmo lugar vai ficar colapsada aqui não sai de jeito nenhum então são os quatro casos extremos que a gente pode ter cada hora você tem perguntas sobre um os casos mais comuns de perguntas na ANPEC é caso clássico e armadilha da liquidez mas essas quatro coisas podem ser perguntadas já foram e os casos intermediários nem se fala mais eficaz menos eficaz toda hora tem perguntas sobre isso enfim e é o que as pessoas mais erram agora finalizando aqui duas coisas finalizando por hoje duas coisas primeiro a curva de demanda agregada só para vocês notarem o seguinte olha só a curva S mostra equilíbrio no mercado de bens a curva LM mostra equilíbrio no mercado monetário mas você pode aumentar a demanda por bem ser fazendo política monetária LM ou política fiscal IS então a curva de demanda agregada deve ser a junção das duas exato então se eu pegar a curva S e substituir na curva LM eu vou ter uma curva de demanda agregada é isso que você está me dizendo é exatamente isso que eu estou utilizando então consequentemente é isso que nós vamos ver aqui então é claro que eu posso representar uma curva de demanda agregada extraída do que a gente acabou de ver ou seja do modelo ISLM com isso eu posso representar ali política fiscal e política monetária posso representar choques também e todos aqueles parâmetros vão estar ali dentro como a gente vai ver então vamos lá vamos derivar aqui a curva de demanda agregada e vocês vão ver a importância de fazer isso aqui curva de demanda agregada capta o efeito de que? desenha nível de preço sobre o produto mas na prática como vocês vão ver a curva de demanda agregada extraída do modelo ISLM ela vai mostrar todos os pontos de interseção das curvas ISLM então vamos lá então eu tenho aqui a curva IS lembrando produto é igual consumimento e mercado monetário oferta monetária é igual a demanda por moeda mas a gente tem que ter na cabeça de que dependem todas essas variáveis aqui enfim o que eu estou dizendo para vocês é que você pode aumentar a demanda aumentando o gasto do governo reduzindo a tributação ou então você pode aumentar a demanda agregada fazendo política monetária essas duas coisas aqui me permitem mexer na demanda agregada então consequentemente se eu juntar as curvas ISLM eu vou ter uma curva de demanda agregada onde eu posso alterar a demanda agregada fazendo política monetária oferta monetária ou então política fiscal mexendo em J&T exatamente como a gente fez então vamos lá vou desenhar aqui o nosso tradicional modelo ISLM vou colocar aqui uma curva de demanda agregada desenho dela negativamente inclinada no plano nível de preços e produto e a primeira coisa que eu vou me perguntar é a seguinte por que a curva de demanda agregada é negativamente inclinada? responde de maneira organizada não vai simplesmente dizer ah porque o nível de preço sobe as pessoas gastam menos isso não vai resolver teu problema não PEC não tá? repara vamos fazer de maneira corretíssima estritamente correta por que a curva de demanda agregada aqui é negativamente inclinada? como eu estou dizendo para vocês ela é extraída do modelo ISLM então vamos alterar aqui o nível de preços e vamos ver o que acontece aqui digamos que você tem um aumento no nível de preço por alguma razão isso aconteceu misteriosa ou não se o nível de preços aumenta você reduz a liquidez real tá vendo? a oferta monetária é sem se o nível de preços dobrar a oferta real de moeda cai então ó aumentei o nível de preços aqui o VLM vai ser deslocada para cima ou seja menor oferta real de moeda menor liquidez real a menor liquidez real eleva a taxa de juros reduz o investimento consequentemente reduz a demanda agregada e o produto então repara um aumento no nível de preços está associado a uma quantidade demandada menor e um produto menor por quê? ou por que que a curva de demanda agregada é negativamente inclinada? um aumento no nível de preço reduz a liquidez real com isso eleva a taxa de juros com isso reduz o investimento com isso reduz a quantidade demandada é assim que você tem que responder é isso não tem história por trás disso agora política monetária e política fiscal utilizando oferta e demanda agregada do jeito que nós estamos fazendo até aqui com nível de preços rígido está vendo? é como se você dissesse a oferta agregada é infinitamente elástica ao nível de preço aumentou a demanda as firmas produzem mais aumentou a demanda as firmas produzem mais sem nenhum impacto sobre o nível de preço a curva de oferta agregada não é positivamente inclinada um passo posterior a esse é olhar para as relações de mercado de trabalho derivar uma curva de oferta agregada positivamente inclinada explicar por quê mas é uma coisa de cada vez então por que a gente nem estava utilizando isso aqui? porque até então não era necessário olha lá se eu usava a política monetária expansionista reduzir a taxa de juros aumentava a demanda agregada e o produto sem nenhum impacto sobre o nível de preço aumentava o quê? a demanda agregada e o produto sem nenhum impacto sobre o nível de preço entendeu? agora eu vou utilizar a política fiscal expansionista aumenta a demanda agregada e o produto sem nenhum impacto sobre o nível de preço aumenta o quê? a demanda agregada e consequentemente o produto então consequentemente são políticas monetárias e fiscal que afetam a demanda agregada agora vamos lá derivando a curva de demanda agregada isso é uma coisa importante e olha aqui eu só posso ajudá-los de uma única forma mostrando a vocês como se faz mas vocês precisam fazer é por isso que eu vou rápido porque tem uma hora que você tem que se convencer como é que eu vou conseguir fazer essa conta? ou não? fazendo eu vou te mostrar porque você tem que fazer agora você pega mete a mão na massa repete lá 38 vezes até conseguir sair o resultado enfim então nota eu tenho aqui a curva IS que a gente já fez só que eu vou dar uma bela de uma simplificada nela aqui rearranjando os termos olha só C0, T, I0, G e tudo está sendo multiplicado está vendo? por 1 sobre 1 menos C1 menos I2 está vendo? ou seja todos esses termos aqui C0, C1, T I, G e I, U, I então o que eu vou fazer aqui? porque tem muita variável muito parâmetro aqui vou fazer uma transformação de variável senão na hora de fazer as contas eu vou enlouquecer então repara chame o multiplicador 1 sobre 1 menos C1 menos I2 de alfa e chame a demanda autônoma C0, C1, T I0, I, G de A vou fazer essas duas transformações aqui consequentemente se A é igual a C0 menos C1, T mais I0, mais G e alfa é igual ao multiplicador eu vou conseguir escrever a curva IS de maneira bem compactada que é isso que eu quero pequenininha para fazer menos contas olha que já vai ser bastante mas já vou fazer menos então consequentemente Y é igual a alfa vezes A menos I1, I ou seja se eu chamar isso aqui de alfa e chamar todo esse cara aqui de A consequentemente ou seja eu vou ter uma curva IS bem compactada agora você não pode esquecer do seguinte o que é que tem dentro desse arco na hora de chamarem para indução não adianta dizer se alfa for maior tá, mas o que é alfa? entendeu? então cuidado aí então isso aqui simplifica na hora de fazer conta agora repara para eu construir a curva de demanda agregada o que eu vou fazer? vou escrever a curva LN que eu já escrevi e vou substituir aqui na IS e vou ter uma curva de demanda agregada beleza não é a junção das duas? então é isso que eu vou ter que fazer então consequentemente vamos lá repara MP é igual a EY menos FI oferta monetária igual a demanda por moeda vou isolar a taxa de juros que é o que eu vou substituir ali na curva IS então consequentemente FI passando para o lado de cá é igual a EY menos MP e agora o que eu vou fazer? vou passar o F para lá dividindo e vou dar uma arrumada você pode arrumar isso aqui de diversas formas aqui olha como é que eu vou arrumar 1 sobre F que o F vai ser passado do lado de lá dividindo vou colocar aqui em evidência que vai estar multiplicando aqui todo mundo enfim na verdade o F vai estar aqui dividindo todo mundo então vou multiplicar por 1 menos F tanto é Y quanto MP então organizei agora vou pegar esse troço aqui e vou substituir na minha curva S agora é trabalho braçal puro substituir aqui agora o que você precisa fazer? se você quer obter uma curva de demanda agregada você precisa isolar o que? ou nível de preços ou então produto o que é mais adequado isolar o produto? porque invariavelmente o que você quer responder é o seguinte qual a variação do produto quando você altera G? então é bom que você tem o produto do lado esquerdo e aí você faz a derivada lembra? do produto relativamente ao gasto do governo vai obter o impacto sobre o produto dado uma alteração em G e é isso que a gente quer conseguir fazer aqui então agora o que eu vou fazer? ou seja eu tenho o Y aqui ou seja vou jogar esse Y para o lado de cá aí agora vem aquela história que eu disse para vocês não adianta eu ficar tirando isso aqui vocês tem que se acostumar a fazer eu fiz aqui tudo quebradinho olha só na verdade aqui alfa A aí depois você vai ter aqui alfa menos I1F que multiplica EY está vendo? e aí vou pegar esse Y trazer para o lado de cá e aí deixa todo o resto do outro lado fiz agora vou isolar Y 1 mais alfa sobre I1F E e passo para o lado de lá dividindo e aí deixo o Y sozinho coloco em evidência e depois eu passo para o lado de lá dividindo só que repara agora vem a culinária da coisa já fiz está certo? só que está mal arrumado a beça ali cheio de F voando para todo lado eu vou tentar dar uma simplificada naquele troço e a simplificada que eu vou dar é o seguinte repara para deixar F aqui dividindo todo mundo o que eu vou fazer? vou multiplicar aqui esse primeiro termo por F que aí consequentemente F sobre F dá igual a 1 então não muda nada que aí depois eu posso passar o F aqui para cima e tirar esse denominador aqui embaixo tem muita coisa aqui então consequentemente é isso que eu estou fazendo aqui cadê? enfim F aqui F aqui e agora está tudo dividido por F aí eu passo o F aqui para cima vou ficar com alfa F e aqui quando eu passar o F para cima como aqui tem F ou seja vou cortar F com F e consequentemente agora cheguei em uma expressão um pouco mais enxuta você vai dizer pô Assunção mas por que você está fazendo isso aqui? porque muitas vezes vocês vão precisar disso aqui para resolver alguns exercícios por exemplo qual o efeito sobre o produto do aumento do gasto do governo aí você fala se o gasto do governo aumentar em 100 e o multiplicador for 10 ele cresce em 1000 peraí você esqueceu o crowding out que eu mostrei para vocês? não vai ser não e quando a taxa de juros sobe o investimento cai só que aqui sabe o que você fez? você já fez todas essas contas considerando isso que você juntou as curvas e SLM então aqui você vai ter o efeito final já considerando tudo da variação do produto dado um aumento por exemplo do gasto do governo ou em qualquer coisa esses são os verdadeiros multiplicadores da política fiscal e da política monetária vou botar no gráfico para vocês verem aqui lembra dentro do A você tem o gasto do governo demanda autônoma então qual seria a variação do produto induzido por um aumento do gasto do governo faz a derivada do produto em relação ao gasto do governo que está aqui dentro consequentemente o que você vai obter? é dado por esse esse monte de termos aqui esse monte de parâmetros aqui que é claro eu vou poder interpretar repara eu falo sempre para todos os meus alunos vocês estão pensando que a coisa mais difícil é fazer a conta? não é depois que você se acostuma a fazer você faz a coisa mais difícil é depois você conseguir explicar entender olhar para esse troço aqui e dizer assim isto significa e aí dá uma explicação essa é a parte que é mais difícil o resto é conversa fiada então consequentemente posso também calcular o efeito sobre o produto dada uma variação na oferta monetária mas isso aqui calcula com precisão claro que calcula a conta está certa vamos ver o que a gente viu em relação a política monetária que o efeito sobre o produto de uma expansão monetária vai ser maior quanto maior a sensibilidade do investimento em relação a taxa de juros lembra? e quanto maior o efeito multiplicador aqui sensibilidade do investimento em relação a taxa de juros e o efeito multiplicador consequentemente o aumento da oferta monetária vai aumentar mais o produto nessas condições verdade lembra que dependia também da sensibilidade da demanda por moeda em relação a taxa de juros que dizia quanto a taxa de juros ia cair dado o aumento na oferta monetária e quanto menor maior seria o efeito é por isso que aparece aqui no denominador caramba o que eu estou fazendo é ler a equação tudo aquilo que a gente viu sem ter feito as contas agora eu consigo fazer com as contas e se eu tinha alguma dúvida de como isso funcionava agora eu não vou ter mais olha só política fiscal o multiplicador fiscal estou dizendo que é esse aqui o que esse cara calcula? qual é a variação no produto dado uma expansão fiscal já considerando que a taxa de juros sobe e tem o efeito crowding out sabe o que é isso aqui? é qual vai ser a variação do produto dado o aumento no gasto do governo já considerando tudo isso olha lá aumento no gasto do governo pelo multiplicador tradicional aumenta o gasto em 100 e o produto vai aumentar em 1000 se o multiplicador for igual a 10 mas peraí você não está levando em consideração que a taxa de juros sobe e isso causa o efeito crowding out vou levar qual a variação do produto então considerando isso opa está aqui essa vai ser a verdadeira variação do produto esse é o verdadeiro multiplicador fiscal então quando o cara perguntar para você qual a variação do produto induzida por uma variação do gasto do governo e a curva LM não for horizontal esse é o cara é isso que vai resolver sua vida procure na um PEC que você vai ver que várias vezes já foi perguntado desse jeito e tem que ser respondido desse jeito essa é a questão então está lá para que serve isso e no caso por exemplo do multiplicador pensando em termos do efeito da política monetária qual a variação do produto dado uma variação da oferta monetária se eu botar os valores aqui eu calculo em quanto o produto vai aumentar está aqui é isso que você está fazendo opa variação do produto de Y0 para Y1 está aqui e que tem a ver com tudo que a gente viu antes vai ser maior a variação do produto quanto maior a sensibilidade do investimento em relação a taxa de juros quanto maior o efeito multiplicador quanto menor a sensibilidade da demanda por moeda em relação a taxa de juros que dá poxa de vez em quando você fala muito rápido é eu sei mas enfim a gente tem que correr esse é o negócio e depois a gente tem que se convencer do seguinte vocês só vão aprender isso aqui direito sabe como? fazendo isso é igual andar de bicicleta ou seja alguém vai lá e mostra para vocês como faz senta desse jeito balança a perninha desse jeito e agora vai depois sabe o que você tem que fazer? senta vai cair algumas vezes e tal mas vai fazendo vai fazendo tem uma hora você vai conseguir encaixar esse raciocínio e aí nunca mais erra essas questões agora as observações finais que eu disse para vocês tem quatro observações aqui que eu não queria deixar de fazer efeitos Keynes liquidez pigu e ficha porque vira e mexe aparece isso aqui e se você não sabe o nome desses troços você erra como eu já vi várias vezes quantas vezes alunos meus me perguntam pô professor eu vi falando de efeito pigu o que é isso? aí depois você explica o cara é só isso? ah tá então tudo bem o que é o efeito liquidez? aí você explica é só isso? tá então essa eu já até sabia só não sabia que levava esse nome enfim então vamos ver isso aqui efeito Keynes ou seja é o efeito decorrente das alterações do nível de preço sobre a taxa de juros e produto é a curva LIM se deslocando para a direita por conta de uma queda no nível de preço leva esse nome não fui eu que dei esse nome não me culpem por isso efeito liquidez efeito decorrente das alterações nominal ou seja o aumento da oferta monetária nominal desloca a curva LIM para a direita reduz a taxa de juros aumenta o investimento e o produto é o efeito liquidez esse aqui é ocasionado por uma alteração do nível de preço esse aqui é ocasionado por uma mudança na oferta monetária nominal coisas que a gente já viu mas simplesmente deram esses nomes engraçadinhos e de vez em quando você erra porque não sabe o nome olha o efeito Keynes nível de preço cai aumenta a oferta real de moeda reduz a taxa de juros aumenta o investimento a demanda agregada e o produto efeito liquidez vamos entrar aumenta a oferta monetária nominal aumenta a oferta monetária consequentemente reduz a taxa de juros aumenta o investimento do produto caramba só que a gente já sabia só não sabia esses nomezinhos agora não vai mais errar por causa disso quando o cara perguntar efeito liquidez já sei o que é isso aqui enfim efeito Bigu esse aqui tem uma novidade qual o mecanismo de transmissão da política monetária no modelo ISLM taxa de juros ou seja o Banco Central aumenta a oferta monetária isso reduz a taxa de juros a queda na taxa de juros transmite efeito para o mercado de bens aumenta a demanda agregada e o produto agora digamos que além desse mecanismo exista um segundo mecanismo que vai funcionar juntamente com esse mecanismo que a gente escreveu ou seja que vai ser o efeito riqueza real o efeito liquidez real também conhecido como efeito Bigu suponha que o consumo ele dependa não só da renda disponível como também dependa da riqueza e uma proxy para a riqueza seria a quantidade real de moeda ou seja a liquidez real consequentemente se você aumentar a oferta monetária taxa de juros cai ou seja aumenta o investimento a demanda agregada e o produto mas uma oferta real maior se torna mais rico e consequentemente vai deslocar com o viés para a direita consequentemente o efeito sobre o produto sobre o ponto de vista do efeito Bigu considerando o efeito Bigu ele vai ser reforçado ou seja a taxa de juros cai e a curva IS vai ser deslocada para a direita pois o aumento da oferta monetária aumenta a riqueza real dos agentes econômicos e isso impacta positivamente sobre o consumo então a curva LM vai se deslocar deslocando com isso a curva IS e a variação do produto vai ser maior como a variação do produto é maior consequentemente o que acontece com o preço cai isso vai gerar uma maior variação do produto então a curva de demanda agregada vai ficar mais achatada olha que bonitinho que fica esse negócio aqui tudo que eu disse está aqui de alguma forma agora eu vou desenhar digamos que você tem uma queda no nível de preços isso aqui aumentou a liquidez real cai a taxa de juros consequentemente aumenta o investimento a demanda agregada e o produto é o efeito que a gente chamou de efeito Keynes agora repara o seguinte a questão é quando a oferta real de moeda aumenta digamos que os agentes econômicos tem mais ricos efeito Bigu então você vai também deslocar a curva S para a direita e a variação do produto vai ser maior logo o que acontece o produto vai aumentar só para Y1 não quando o nível de preços cair o produto na verdade vai aumentar mais para Y2 ou seja a curva de demanda agregada fica mais achatada com o efeito Bigu pois a queda no nível de preço vai ocasionar uma variação maior no produto porque o efeito Keynes vai ser reforçado pelo efeito Bigu que beleza isso aqui também já caiu na PEC um monte de vezes e para fechar o caixão por hoje o efeito Fischer olha qual é a questão qual seria o efeito de uma mudança na expectativa de inflação no modelo ISLM a gente não tratou disso tá vamos tratar repara por que isso aqui é importante olha para o modelo ISLM você está usando uma taxa de juros ali no eixo aquela taxa de juros é nominal ou real vocês nem pensaram nisso enfim por que a questão é importante porque a decisão de investimento depende da taxa real de juros mas a maior demanda ou menor demanda por moeda depende da taxa nominal de juros que é o custo e oportunidade da retenção de moeda você vê se a taxa real for zero mas a inflação for 10 tem custo em reter moeda ela perde valor quando se coloca no bolso ou seja a demanda por moeda o que está na curva LM depende da taxa nominal de juros quando você olha para a curva S investimento depende da taxa real de juros e caramba eu não tinha pensado nisso então isso é um problema então agora eu vou ter que ajustar isso ou seja por que? porque se a expectativa de inflação for positiva a taxa real de juros é diferente da taxa nominal e aí como é que eu vou fazer? então lembra sempre do seguinte o que é a equação de Fischer? é aquela equaçãozinha que te permite pensar em termos de taxa de juros nominal e taxa de juros real onde a diferença entre as duas coisas de maneira aproximada é a taxa de inflação ou ou seja taxa de inflação esperada então consequentemente repara como eu disse para vocês a demanda por moeda depende da curva que está na curva LM depende da taxa de juros nominal que é o custo de oportunidade e retenção de moeda já as decisões de investimento que está na curva S dependem da taxa real de juros o que é a equação de Fischer? I a taxa nominal de juros é a taxa real mais a taxa de inflação esperada nota isso aqui é o que a gente chama de taxa de juros ex-ante vamos lá porque ex-ante eu não sei qual é a taxa real de juros ainda por exemplo qual é a taxa real de juros esse ano no Brasil? não sei o ano não terminou tá mas espera aí você pode calcular para tomar alguma decisão da seguinte forma dada a taxa de juros nominal e dada uma certa expectativa de inflação que eu tenho para o ano vou calcular a taxa real de juros antes de saber o seu verdadeiro valor ex-ante depois de conhecido o valor tipo qual foi a taxa real de juros no ano passado? eu sei qual foi a inflação sei qual foi a taxa de juros nominal faço a diferença vou ter a real é ex-posto depois que o fato já aconteceu né então você usa a expectativa de inflação quando você está pensando na taxa de juros ex-ante né enfim então observe que a gente pode resolver esse nosso problema o que eu coloquei aqui tá de representar o modelo ISLN tem expectativa de inflação positiva né colocando a taxa real de juros no eixo ou a taxa de juros nominal eu acho mais fácil pensar colocando a taxa real de juros no eixo é por exemplo assim inclusive o que o Blanchard faz note que eu fico me referenciando sempre ao Blanchard porque é talvez o principal livro de macro que está lá para vocês então não tem como estudar Prantec sem ir lá no livro do Blanchard e aí para vocês encontrarem alguma coisa parecida com o que eu estou fazendo aqui então vamos lá tem a curva IS tem a curva LM agora olha como é que vai ficar eu vou colocar a taxa real de juros aqui só que vamos começar assim se a expectativa de inflação for zero qual é a diferença entre a taxa real e a taxa nominal nenhuma a taxa nominal é igual a taxa real então vamos primeiro começar assim ou seja tenho aqui uma certa curva LM considerando que a expectativa de inflação é zero tá então consequentemente se a taxa real de juros for 15 a taxa de juros nominal também é 15 então eu voltei para o meu problema anterior ou seja não tem o problema tá então a taxa de juros nominal é igual a taxa de juros real o problema é quando a expectativa de inflação é positiva porque a nominal e real ficam diferentes digamos que a expectativa de inflação aumente para 5% não importa por qual razão o que você quer descobrir e aqui inicialmente é o seguinte qual se o feio da expectativa de inflação aumentar digamos que a expectativa de inflação agora passa a ser positiva e 5% consequentemente o que vai acontecer a taxa nominal de juros continua sendo 15 mas a taxa real de juros ex-ante vai cair para 10 não é isso? taxa de juros de 15 nominal com a expectativa de inflação de 5% a taxa real de juros caiu para 10% caiu aqui então nota o aumento da expectativa de inflação para 5% reduziu a taxa real de juros para 10% agora pensa quando a taxa real de juros cai o que acontece com o investimento? o custo de investir fica menor consequentemente o custo de utilização do capital fica menor logo ou seja isso aqui vai aumentar o investimento e consequentemente aumentando o investimento a demanda por bens de capital você vai começar a correr por aqui a demanda agregada vai aumentando e o produto também ou seja a taxa real de juros caiu se estimula o investimento consequentemente é como se você dissesse a COVS vai se deslocar para cá e agora você vai ter um nível de produto maior caramba então o que aconteceu aqui? uma expectativa de inflação maior reduziu a taxa real de juros aumentou o investimento a demanda agregada e o produto é o efeito Fischer é claro que no novo equilíbrio mantida a mesma expectativa de inflação se a taxa real de juros aumentou para 12 conforme a economia se aqueceu a demanda por moeda aumentou a taxa de juros nominal vai ser 12 mais 5 17 mas agora você capturou o efeito de um aumento da expectativa de inflação sobre o produto no modelo ISLN efeito Fischer olha que beleza na prática aumento da expectativa de inflação reduz a taxa real de juros aumenta o investimento simplesmente você desenhou fez uma coisa aqui mais organizadinha então o que eu disse está aqui agora enfim fechando verdadeiramente o caixão vou fazer só uma observação aqui que é a seguinte muitas vezes na prova da ANPEC você tem uns termos ali agora também quem faz a prova ali não é culpado se bem que eu não colocaria esses termos porque quando você aplica uma prova em sala de aula se alguém não entende um termo ele pode te perguntar agora quando você vai fazer prova da ANPEC tem um fiscal que está na sala de aula mas quem é que fez a questão o cara não está lá então assim é complicado o negócio e vira e mexe aparece em termos desse tipo por exemplo algumas vezes as questões da ANPEC utilizam termos do tipo uma coisa que a gente acabou de ver síntese neoclássica considere a síntese neoclássica digamos que você saiba tudo do modelo ISLN mas você nunca escutou isso aqui aí você vai olhar para isso e falou ferrou eu não sei o que é aquilo não sei o que eu faço não tenho a menor ideia do que eu vou responder morreu né nota síntese neoclássica é fundamentalmente o que a gente acabou de fazer é mesmo vamos lá esse é o esclarecimento final trabalhamos aqui com a síntese neoclássica isso aqui é a designação para uma das interpretações da obra do Keynes da teoria geral que foi a interpretação do John Keynes de 1937 inclusive eu tinha dito para vocês está citado aqui Mr. Keynes and Classics e olha como o cara é humilde Sir John Hicks ou seja uma sugestão de interpretação não estou dono da verdade não estou construindo aqui um modelinho que eu vou chamar de SLM isso aqui é uma sugestão de interpretação da obra do Keynes vamos discutir isso aqui não sou o dono da verdade não as pessoas já foram mais humildes é o Sir John Hicks veja bem ou seja o mundo está mudado então ou seja segundo o Hicks e o que ele quis fazer aqui e é por isso que alguns puristas da obra do Keynes não gostam do SLM que na prática o que ele quis fazer aqui é uma síntese mesmo ou seja a conclusão dele no artigo é o seguinte olha o que está na teoria geral do Keynes não é uma coisa antagônica em relação ao modelo clássico ou neoclássico anterior na verdade eles de alguma maneira se complementam então estou imaginando que é uma síntese aqui dos dois enfoques na prática quando se fala em síntese neoclássica é a interpretação do Hicks a obra do Keynes mais conhecida como modelo SLM é só isso ou seja foi exatamente o que a gente viu aqui então o que nós vimos um monte de coisas e na verdade tudo sobre o SLM com a economia fechada o que é o modelo variáveis exógenas e endógenas curva LM curva IS equilíbrio o que acontece quando você está naqueles pontos fora das curvas ISLM as inclinações deslocamento das curvas ISLM como fazer política fiscal e monetária efeito crowding out ou seja eficácia relativa das políticas monetárias e fiscal utilizando o ISLM e as observações finais efeito quente liquidez pigu ficha enfim eu diria até que tem mais coisa aqui claro condensada resumida do que em boa parte dos livros de macroeconomia tá legal então meus caros por hoje olha aí por hoje é basicamente isso aqui agora só tem que ver ali se alguém postou mais alguma alguma dúvida não sei tentar aqui responder então vamos lá então meus caros é isso aí então repara espero que vocês tenham aproveitado entendam isso da seguinte forma olha só não existe alguém que pegue assiste uma aula dessa de uma única vez nessa correria entende tudo se você tentar fazer esse tipo de coisa imaginar simplesmente isso é possível tá você vai cair de cara no chão agora tem um trabalho que vocês precisam fazer que é rever isso aqui várias vezes tentar entender tirar uma série de dúvidas amadurecer essas ideias e depois que fizer isso aí sim aí você parte para os exercícios aí você já vai estar pronto para utilizar esse arcabouço teórico para resolver isso aquilo que eu tinha dito para vocês o Alexandre também falou isso para vocês se vocês conseguirem aprender tudo que está aqui direito sabe qual exercício da ANPEC que caiu sobre SLM nas provas dos últimos 20 anos que você não consegue fazer nenhum está tudo aqui só resta saber se você conseguiu aprender esse negócio todo direito se não conseguir resolver o exercício volta para cá tem alguma coisa aqui que você não está conseguindo fazer direito essa é a questão ok então eu espero que vocês tenham aproveitado que isso tenha servido aí ou seja para vocês melhorarem aí na questão do SLM e que isso também seja um baita do incentivo para vocês para que vocês na verdade comprem o nosso curso completo isso aqui é um pedacinho dele é um pedacinho de SLM digamos assim resolvido em uma aula tá legal a gente pensa no curso como um todo é macroeconomia com provas exercidas 100 horas alguma coisa assim microeconomia a mesma coisa e no caso eu dou aula de micro dou aula de macro enfim então se vocês estão pensando em realmente se preparar para a prova da ANPEC vocês vão ter que fazer um curso bem robusto porque a prova da ANPEC não é uma prova fácil essa é a questão ok então espero que isso aqui tenha dado essa contribuição para vocês para vocês aprenderem em SLM para que vocês se incentivem na verdade a estudar mais a comprar o nosso curso aprender um pouco mais de macroeconomia com o professor Assumpção ok então meus caros teremos aí algumas outras aulas vão aproveitando